Senhoras e senhores, bom dia. A número regimental, nós declaramos aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Nós solicitamos aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o cenário do câncer de mama e as políticas públicas em Minas Gerais e celebrar as ações de prevenção e combate por ocasião do outubro rosa. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nós convidamos o senhor secretário de Estado da Saúde, deputado Luiz Sávio de Souza Cruz, ou o seu representante. Nós convidamos, então, para... Não sei se seria a representação, se ela tem a delegação para tal, mas convidamos a Cláudia Carvalho Pequeno, que é diretora... A senhora Cláudia Carvalho Pequeno, diretora de redes assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde. Convidamos a senhora... Convidamos o doutor Tadeu Rezende de Provenza, superintendente da Associação de Prevenção ao Câncer da Mulher, ASPRECAM. Convidamos a senhora Maria Inês de Miranda Lima, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Convidamos o senhor Carlos Henrique Mascarenha Silva, presidente da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Convidamos a senhora Ana Maria Martins Marques, enfermeira e coordenadora do Grupo Aconchego de Apoio a Mulheres com Câncer de Mama, representando o senhor Alexandre de Almeida Barra, médico mastologista do Ipseng e coordenador do Grupo. Convidamos o doutor Carlos Eduardo Ferreira, diretor da área de Ensino e Pesquisa do Instituto Mário Pena, representando neste ato o senhor Osmanio Pereira, presidente do Conselho Curador do Instituto Mário Pena. Convidamos a senhora Maria Luíza de Oliveira, presidente do Grupo Pérolas de Minas, grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. Convidamos a senhora Nádia Bueno Gomes, fundadora do projeto A Vida é Bela. E registramos a presença também da senhora Karina Cota Peixoto Santana, voluntária do projeto A Vida é Bela. A presidência informa que a nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia e pelo YouTube. Durante todo o dia de hoje, as associações e instituições de apoio e prevenção ao câncer de mama estarão com estándares no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, o Raul das Bandeiras, com dicas de maquiagem, simulador, multimídia da mama para o autoexame, distribuição de cartilhas e material informativo. Também a Assembleia de Minas está recebendo doações de lenços para pessoas com câncer até o dia 30 de outubro. A Assembleia de Minas aderiu a essa campanha que é uma iniciativa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e as doações recebidas serão entregues às entidades que dão esse suporte, esse apoio às mulheres portadoras em tratamento do câncer de mama. Na qualidade e igual ao todo o requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais e em seguida nós passaremos a palavra rapidamente aos deputados aqui presentes nessa audiência. Eu queria primeiro cumprimentar a Assembleia de Minas pela campanha que desenvolve já há algum tempo, alguns dias, com relação ao Outubro Rosa. A TV Assembleia tem feito várias entrevistas, tem nos proporcionado depoimentos de técnicos, de médicos e de outros técnicos ligados à área de prevenção do câncer de mama. Nós estamos comemorando também a semana do servidor da Assembleia Legislativa e temos também desenvolvido algumas ações. Mas antes de tocar propriamente no tema dessa audiência, eu gostaria muito de primeiro cumprimentar os senhores e as senhoras médicos e médicas presentes pela passagem do Dia dos Médicos, hoje dia 18 de outubro. Não foi à toa que escolhemos essa data para realizarmos a nossa audiência pública, numa homenagem não só às pacientes que enfrentam os problemas, que enfrentam essas dificuldades e que com muita coragem partem para um tratamento, enfrentando todas as adversidades e muitas delas, graças a Deus, a grande maioria delas, se veem livres do câncer de mama. E nesse aspecto nós chamamos atenção para os senhores profissionais, os médicos e médicas que trabalham no nosso país e principalmente aqui no nosso Estado. Sabemos aí que estamos enfrentando uma dificuldade muito grande na saúde pública, na oferta de saúde pública ao povo brasileiro, principalmente ao povo mineiro. A Comissão de Saúde tem promovido muitas audiências e muitas visitas técnicas aos hospitais, não só aqui da capital, não só aqui de Belo Horizonte, mas também do interior. E nós estamos procurando, de todas as maneiras, de todas as formas, fazer com que essa comissão ela possa ser um instrumento que venha alavancar, que venha despertar, que venha solicitar das autoridades investimentos maiores na saúde pública do nosso povo. Ontem, a companhia do deputado Antônio Jorge, nós e o deputado Geraldo Pimenta, nós estivemos na direção da FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, numa reunião com o presidente, com diretores, com técnicos, tomando conhecimento das dificuldades e mostrando que a comissão, ela também não aceita a forma com que o governo do nosso Estado vem tratando a saúde pública. Sabemos das dificuldades financeiras, sabemos que o Estado passa por uma situação de calamidade financeira e, em nome dessa calamidade, nós não podemos aceitar que a saúde pública, ela seja ofertada a menos à nossa população, que precisa dos serviços do Sistema Único de Saúde para fazer um tratamento. E essa situação de calamidade tem afetado não só os pequenos hospitais, mas os grandes hospitais, todos os grandes hospitais. Em Belo Horizonte, você vê as dificuldades da Santa Casa, você vê as dificuldades do Hospital das Clínicas, dificuldade do maior pronto-socorro que nós temos, o Hospital Pronto-socorro João XXIII, o João Paulo II, um hospital pediátrico que atende as crianças carentes aqui de toda Minas Gerais, Sofia Felsmann passa por problemas sérios, o Hospital da Baleia, enfim, todos, em todas as regiões. E a Comissão de Saúde sabe que é necessário que se faça algo urgente, que se mude essa forma de poder dar assistência à saúde pública. E no meio de toda essa calamidade que nós estamos vivendo, essas dificuldades, situa-se o profissional médico que hoje comemora o seu dia. Nós estamos vendo aí os médicos trabalhando em situações adversas, o Conselho Regional de Medicina decretando também intervenção ética em alguns hospitais, e o médico firme no propósito de poder cada vez mais se doar e tentando ajudar a nossa população. Então ficam aí os nossos cumprimentos aos médicos aqui hoje presentes, principalmente dessa comissão, e esses cumprimentos extensivos a todos os médicos do nosso Estado. Muito bem. Eu espero que o dia de hoje seja bastante proveitoso. Preparamos aí com muito carinho. Quero agradecer a assessoria da Comissão de Saúde, que não mediu esforços para que a gente pudesse realizar essa audiência pública, convidando pessoas. Alguns dias atrás a comissão também realizou uma outra audiência em comemoração ao Outubro Rosa, quando o Hospital Mário Pena esteve aqui presente, nos proporcionando inclusive um desfile de pacientes portadoras do câncer de mama, em tratamento do câncer de mama, que foi um momento espetacular, algo inédito e que sensibilizou a todos nós, mulheres jovens, mulheres bonitas, cheias de vida, que se propuseram a desfilar aqui, mostrando que o câncer de mama é uma doença estigmatizada, mas é uma doença que tem cura, é uma doença que precisa com que a própria mulher conheça o seu corpo, conheça a sua mama, através do autoexame, que possa fazer, a partir dos 40 anos de idade, as suas mamografias anuais. De uma maneira especial, chamamos a atenção para o grupo de risco das mulheres, aquelas mulheres que têm alguém na sua família, alguma mulher na sua família que já teve câncer de mama, ela merece uma atenção especial, chamando a atenção do governo do Estado, para que ele possa cumprir a legislação, cumprir as leis que aqui foram aprovadas, inclusive proporcionando a mamografia às mulheres a partir dos 40 anos de idade, que volte a ter aquele atendimento através dos caminhões de mamografia que vão até os mais distantes cincões aí de Minas e realizando dezenas, centenas, milhares de mamografias. Eu acho que acolher a mulher neste momento é você não medir esforços, entender que tudo que se faz na prevenção, na prevenção do câncer de mama, você está economizando, inclusive, para a própria União, porque um exame de prevenção, ele é muito barato quando se compara com tratamento de câncer, em que você tem que fazer radioterapia, quimioterapia, cirurgias mutiladoras, depois recomposição, enfim, eu acho que a gente tem certeza de que é necessário que o Estado entenda isso. Um real que se investe na prevenção, você está economizando milhares de reais futuramente. e isso aí está provado cientificamente, comprovado com dados e com números. Então nós queremos, e vamos continuar nessa luta, não deixar morrer aquele programa que teve início, inclusive, quando o doutor Antônio Jorge, o deputado Antônio Jorge, era secretário de Estado da Saúde e foi um exemplo que Minas deu ao Brasil todo, uma oportunidade a milhares de mulheres e a gente vê hoje poucos desses caminhões que estão cumprindo as suas finalidades e muitos já parados, em nome das dificuldades financeiras. Não há dificuldade financeira para outros setores. E nós também não vamos admitir que as dificuldades financeiras do Estado sejam motivo suficiente de desculpas para não se cumprir a Constituição, que é a aplicação dos 12% na saúde pública do nosso Estado. Então eu queria cumprimentar a cada uma de vocês, os nossos debatedores que aqui estarão apresentando temas importantes, está sendo transmitido ao vivo para mais de 500 municípios mineiros, pelo YouTube, e essa audiência vai ser repetida ao longo desses próximos dias, no compromisso da Assembleia, no compromisso do presidente dessa casa, a presidente Adol Clever, de continuar fazendo dessa casa uma Assembleia cidadã, uma verdadeira casa do povo. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós passamos a palavra ao deputado Antônio Jorge, que é coautor também desse requerimento. Bom dia. Doutor Jorge, só um minutinho. Eu queria registrar a presença do doutor Henrique Lima Couto, médico, representando a Valdeira Almeida Júnior, presidente da Associação Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, e convidá-lo para tomar assento à mesa. Bom dia a todos e todas, na pessoa do nosso presidente Carlos Pimenta, quero cumprimentar a todos aqui na mesa, destacar a minha satisfação de estar alinhada aqui com a Inês, através da qual eu quero aqui também estender as minhas congratulações a todos os médicos, nesse dia importante para todos nós médicos. Dizer da minha satisfação, Inês, de saber que estamos muito próximos a um momento muito relevante para nós, médicos mineiros. A Inês vai assumir a presidência da nossa Associação Médica de Minas Gerais, uma instituição tão honrada e tão importante, é uma grande responsabilidade, eu tenho muita convicção que estará nas mãos certas, continuando lá o belo trabalho realizado pelo Lincoln. Então, parabéns, Inês. Cumprimentar aqui a Tereza, que vejo com satisfação, uma parceira importante do SUS de Minas Gerais, a nossa amiga, presidente, não sei se o termo correto é presidente, do Hospital da Baleia, um parceiro importantíssimo para o SUS de Minas Gerais, mas, cumprimentando a todos, eu quero dizer que nós estamos aqui, mais uma vez, pontuando uma agenda muito crítica para a sociedade e muito crítica para a saúde pública. eu milito nesta área há tantos anos, uma vida dedicada à saúde pública, e digo com convicção, não com satisfação, obviamente, mas com muita convicção, que, infelizmente, as nossas pretensões no Sistema Único de Saúde, de uma saúde integral, universal, uma posição tão generosa dos nossos constituintes, uma posição tão honrada e civilizatória de pensar a saúde no seu aspecto, tem um direito fundamental da pessoa humana, ela está distante ainda, nós temos muitos desafios, muitos desafios. O SUS é, talvez, a nossa política pública mais sólida, mais partilhada com a sociedade, talvez o nosso arranjo de governança institucional mais sofisticado, com os pilares do controle social, da ação, da visão de uma saúde ampla, realmente o SUS é um marco civilizatório. Mas nós não podemos ficar nos ufanando de que temos um belíssimo sistema, admirado pelas academias internacionais, e não nos ater a realidade que nós temos um acúmulo de problemas progressivos, dos mais básicos, inclusive um básico, mas do básico, que é acesso ao exame preventivo de câncer, que é a questão da mamografia. Então, que bom que nós temos o SUS, que bom que nós temos um movimento social em defesa da saúde, mas temos que ser realistas. Nós estamos ainda muito distantes daquilo que os nossos constituintes propuseram para a nação brasileira. Os governos gastam pouco e mal na saúde, e as nossas ações são muito pouco sustentadas por políticas de Estado e mais por programas de governo. E nessa frágil república, muda o governo, muda tudo, as coisas se perdem. Então, eu digo assim, hoje, mais do que nunca, a máxima de que governar e eleger prioridades, ela está valendo muito. Cada vez, diante de uma crise que se aprofunda do ponto de vista institucional e fiscal, nós temos que dizer, olha, eficiência e desafio em governar um município, um Estado, da nação, é conseguir eleger prioridades. Na saúde pública, os nossos desafios são difíceis demais, em especial na assistência, nós temos uma carga de doenças em que dois terços são condições crônicas, que exigem, principalmente, do usuário mudanças comportamentais, e nós ficamos no eterno sugar gelo, são questões desafiadoras. No câncer, que tem um impacto profundo na nossa morte e mortalidade, nós temos também desafio de todas as ordens e, principalmente, da economia e saúde. Mas eis que ações simples, se levadas como políticas de Estado, ao nível não geracional, deputado Mourão, talvez em 10, 15 anos, que é uma gota no oceano do nosso tempo, seriam efetivas para economizar recursos, salvar vidas e melhorar a qualidade de vida. E aí, eu estou dizendo isso tudo para dizer, é inadmissível que a gente não tenha prioridade na questão do câncer do colo, do câncer de mama e do câncer de próstata. Há esses dois, esses três agravos tão importantes, que consomem recursos bilionários e ceifam vidas precocemente, nós temos as estratégias de prevenção, de rastreio efetivas, suportadas por evidências científicas. Há, quer dizer, não há mistério. Se nós tivéssemos a ousadia de prover realmente a mamografia na faixa do rastreio, com as evidências que existem, sem discursos economicistas, que dizem que não pode fazer antes dos 50, uma bobagem. Se nós tivéssemos o alargamento do acesso, se nós tivermos estratégia que as mulheres fossem captadas a partir do laudo radiológico de forma precoce, porque, além de tudo, nossas mulheres chegam em um estado avançado ao tratamento, pela demora dos exames complementares, e a imensa maioria chegam nos cacons quando a cura já não é uma situação fática, infelizmente. mesma coisa com o câncer de colo, eu conversava com a doutora Inês agora, pouco aqui em off, antes de começar a reunião, é inadmissível que nós não tenhamos um sistema de informação para controlar quem fez a mamografia, quem não fez, para exigir da cidadã a sua responsabilidade também com a saúde, de que ela se obrigue a fazer o exame preventivo do câncer de colo e do câncer de mama. Deputado Mourão, em 2010 ou 2011, quando a gente organizava as ações do câncer de mama, a gente tinha como previsão, depois, alargar isso para o câncer, o rastreio para o colo, e pensar alguma coisa em saúde do homem, principalmente a questão do câncer de próstata, e nós identificamos que a melhor base de informações que nós temos para achar as mulheres era a base eleitoral, que é atualizada de dois em dois anos. Se a gente for pegar a CEMIG, muitas vezes o chefe da família é o homem, você não sabe o endereço da mulher. Não existe, através de identidade, a única base que, de fato, a gente podia conseguir, esse um milhão e meio de mulheres que estão na nossa faixa do rastreio, para saber quem são, onde estão, qual a idade, e fazer uma merreca de um sistema de informação para ter um controle sobre isso, era o TRE. Nós tivemos oficialmente negado pelo TRE acesso à base de dados das mulheres mineiras, que mostra que esse estado é um estado caduco, que não se fala, que não há sinergia. Mas, enfim, é uma data importante, hoje é dos médicos, é um mês fundamental, nós estamos aprendendo a nos mobilizar através do Outubro Rosa, mas é também um momento de cobrar, cobrar das autoridades públicas, cobrar de nós mesmos, os homens públicos, cada vez mais energia nessa agenda, e cada vez mais dizer, câncer de mama, para além de tudo o que fizemos, ainda é muito pouco, e há possibilidades concretas de nós alargarmos a prevenção a um nível em que o câncer de mama estará restrito àquelas condições genéticas, inevitáveis, e ainda assim nós teremos chance de recuperar as mulheres com a precocidade da ação. Esse é o nosso desafio, que não é um desafio insuperável, não é um desafio daqueles que a gente fala que o Brasil não tem dinheiro para isso, é um desafio de processo, é um desafio de decisão política, é um desafio de ter em mente que governar e eleger prioridades. E nós temos que dizer, com muito alto e bom tom e som, câncer de mama tem que ser uma prioridade da sociedade mineira. Parabéns a todos que militam nessa causa. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge, e também para as suas considerações iniciais, passamos a palavra ao deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente... Bonifácio, só um minutinho. Antes eu queria convidar para tomar assento a senhora Tereza Guimarães Paz, diretora-presidente do Hospital da Baleia. Por gentileza, Tereza. Senhor presidente, senhores deputados, distintos convidados que integram a mesa e que estão aqui conosco. Nós começamos por parabenizar os autores desse requerimento, deputados Antônio Jorge e Carlos Pimenta, porque é uma oportunidade que esta comissão tem de ouvir os técnicos da área, especializados. Esta comissão é uma comissão de saúde, comissão técnica, mas ao mesmo tempo ela é integrada por políticos, por deputados. Então, nós precisamos de estar bem informados sobre o andamento dos diversos problemas, particularmente na área de saúde, especialmente com referência ao câncer, e nesse caso estamos tratando de câncer de mama e outras modalidades. Com esta audiência, com certeza, nós teremos mais informações como vem andando esse problema, quais as providências que o Estado tem tomado, qual a assistência que o Estado tem dado nesse sentido. Nós já temos informações que é a mais precária possível, mas nós precisamos de atualizá-las continuamente. Como deputado, eu fiz um requerimento há mais tempo aqui à Comissão de Saúde nos seguintes termos. O deputado que se subscreve na forma regimental requer a V. Exª que seja encaminhada ao Ministro da Saúde, pedido de informação se o SISMAMA, Sistema de Informação de Controle do Câncer de Mama, incorporado ao SISCAM, Sistema de Informação do Câncer, revela indicadores de incidência do câncer de mama por Estado, e caso seja afirmativo, que seja disponibilizado para esta comissão, os indicadores dos últimos dois anos da referida neoprasia no Estado de Minas Gerais, para subsidiar os trabalhos desses parlamentares inerentes à atividade fiscalizatória. Caso negativo, sugeremos a implantação de tal possibilidade no sistema para subsidiar políticas públicas e fiscalizatórias de cada Estado da Federação. Apresentamos a justificativa, mostrando que, com esses dados e com essas informações, com certeza nós vamos acompanhar, como deputados, com atividade de fiscalização, vamos acompanhar o número de mamografias que está sendo feita, os exames preventivos diversos, o acompanhamento, a assistência do Estado. Então, esta resposta ainda não foi dada. Agora, nós temos um Estado, conforme mostraram aqui os deputados Carlos Pimenta e Antônio Jorge, que não dá assistência realmente, que a prioridade, que é a saúde, que está na situação a mais caótica possível, os senhores sabem melhor do que nós, não tem sido dada a esta área. Nós sabemos que o Estado, o governo atual, o governo Pimentel, não repassa aos municípios aquilo que é da sua obrigação. O governo Pimentel está atrasado, levantamento do COSEMES, em 2 bilhões e 400 milhões, com repasses para os municípios mineiros. E, enquanto isso, os hospitais fechando, leitos fechando, e a assistência diminuindo cada vez mais, e as pessoas sacrificadas, morrendo gente, e outros tantos, sendo privados de atendimento, pelo menos mais digno. Nós sabemos que o governo paralisou obras fundamentais, para assistência à saúde, como é o caso dos hospitais regionais, que o governo passado, o governo Anastasia, iniciou a construção de 11 hospitais regionais, para conter a demanda para a capital. O objetivo é que esses hospitais regionais, desse assistência de pequena, média e alta complexidade. Com isso, conteria a demanda para a capital. A capital não tem mais condições, e há muito tempo não tem, de receber a demanda do interior. Agora, mais ainda, que leitos estão sendo fechados, hospitais e assim por diante. No entanto, o governo atual paralisou completamente a construção desses hospitais. Tem alguns, como é o caso do governador Valadares, Teoflotone, Divinópolis, Juiz de Fora, que tinha, ao final do governo Anastasia, mais de 80% pronto. E o governo atual paralisou completamente. Se esses hospitais estivessem prontos, com certeza, nós não teríamos a crise do tamanho que nós temos atualmente. Além dos hospitais, a gente vê paralisada a obras de UPAs, de postos de saúde, e assim por diante. Então, a falta de atenção é total e absoluta. E essa parte que nós estamos tratando aqui, que é relativa ao tubo rosa, câncer de mama, esses tipos de neoplasia, tem sido evidentemente perjudicada por essa falta total e absoluta de assistência do governo de Estados Minas Gerais. E o pior, o governo federal, muitas vezes, repassa o recurso, e esse recurso, por sua vez, não é repassado para as instituições que têm o direito e o crédito para receber, e, em razão disso, o sacrifício é cada vez maior para o ser humano. Particularmente aquele que não tem plano de saúde, que é mais carente de assistência. Então, com essas considerações, nós queremos voltar a parabenizar os deputados Antônio Jorge e Carlos Pimenta que fizeram esse requerimento e agradecer as presenças de todos vocês. Obrigado. É o nosso querido deputado Unifácio. E o doutor Wilson vai usar a palavra um pouquinho mais à frente. Nós vamos iniciar imediatamente o nosso debate, as nossas apresentações. E convidamos, primeiro, para fazer uso da palavra, o doutor Henrique Lima, culto, médico, representando Valdeir Almeida Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia para poder auxiliar e dar um subsídio técnico aos debates aqui hoje na audiência pública em relação ao câncer de mama e ao seu controle de fundamental importância hoje na vida da mulher. Agradecer ao deputado Carlos Pimenta, ao deputado Sávio, José de Alencar, deputado Antônio Jorge, aos colegas, Tadeu Provenza, Maria Luíza, e o Carlos Henrique, e a todos da mesa, marinês, a oportunidade de a gente construir a democracia. Sem esse debate, provavelmente, a gente não chega em lugar nenhum. Temos que construir os nossos consensos. e eu estou aqui com o objetivo de auxiliar em alguns dados. Trouxe uma apresentação, deram um tempo em torno de 20 a 30 minutos, e pode colocar a apresentação para a gente, conforme a solicitação do deputado Carlos Pimenta e do deputado Antônio Jorge. Primeiro de tudo, o que foi solicitado foi prevenção, diagnóstico e cuidados do câncer de mama. Como eu falei, meu nome é Henrique Lima Couto, sou doutor em saúde da mulher, pelo FMG, sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia e presidente do Comitê de Mastologia da SOGIMIG, da Sociedade de Ginecologistas e Obstetores. E sou um mastologista clínico e atuante. É importante, antes já fala de qualquer pessoa, ela falar sobre seus conflitos de interesse. A gente escuta muito a pessoa falar assim, eu não tenho conflito de interesse. Já é uma falácia. Nasceu, tem conflito de interesse, quer respirar. Não é? Então, todos nós temos conflitos de interesse, basta estarmos vivos. Nesse sentido, como eu falei, eu sou um mastologista clínico e cirúrgico, faço parte de diretoria de duas sociedades, tanto da Sociedade Brasileira de Mastologia como da Sociedade de Ginecologia. E sou o mastologista e imaginologista do IME, da Rede Mama, consultor nacional da BARD. Bom, prevenção. Prevenção é todo ato de impacto na redução de mortalidade e morbidade. Isso é importante, porque o deputado Antônio Jorge abordou a questão da mamografia e fica se batendo na tecla, não muda mortalidade, não muda tempo de sobrevida. Prevenção não quer dizer só anos de vida. Uma mulher que deixa de ser amputada porque a detecção é precoce, uma mulher que deixa de ser submetida a um esvaziamento radical de axila com todas as consequências porque a detecção for precoce, faz parte da prevenção. prevenção é morbidade, é agressividade, é evitar a agressividade também. Existem níveis de prevenção, que a gente fala de níveis de prevenção primário, secundário, terciário e quaternário. A gente vai abordar principalmente o nível de prevenção primário e secundário aqui. Nós chamamos de categorias de prevenção, isso é importante, então, uma estratégia é manter as pessoas no baixo risco. As pessoas que não fumam, que têm uma alimentação adequada, têm que ser estimuladas a continuar sem fumar, a continuar fazendo exercício físico, a manter seu peso. Então, a primeira estratégia de prevenção é a manutenção do baixo risco. A segunda estratégia seria a redução do risco, você pegar essas pessoas que estão expostas ao risco, seja um risco ocupacional, como radiação, seja a obesidade, o uso indiscriminado de reposição hormonal sem os devidos cuidados e o acompanhamento do ginecologista e fazer uma conscientização. Isso é a redução do risco. E a detecção precoce? Detecção precoce é uma estratégia em que a gente tem o objetivo de pegar os cânceres precocemente. Essa detecção precoce tem duas formas. Ela pode ser pelo exame clínico ou pelo rastreamento. Em termos de cuidado, isso é uma página do Inca, o cuidado do câncer de mama é extremamente extenso. Nós vamos ter que sair desde as unidades básicas, do profissional básico, no atendimento e no rastreamento, passando pelo especialista, o diagnóstico, o tratamento cirúrgico, a reabilitação e os cuidados paliativos. Então, é uma coisa extremamente extensa. Vamos tentar abordar alguns temas rapidamente nesse tempo que a gente tem. Então, em termos de prevenção primária do câncer de mama, redução do tabagismo, alimentação e combater a obesidade, redução do peso corporal, cuidado com os fatores ocupacionais, principalmente a exposição à radiação, bebidas alcoólicas, em termos de nutrientes, em termos de alimentação comportamental, uso crônico de álcool é o único 100% estabelecido. Seriam as doses, uso crônico pesado, duas doses diárias de destilado por dia, radiações e medicamentos, que podem aumentar o risco. As estratégias, como eu falei, a gente tem duas estratégias, que seriam o diagnóstico precoce e o rastreamento. Veja que diagnóstico precoce é baseado no exame clínico, e rastreamento é baseado em mamografia, em exame. A abordagem, a gente pode incentivar as pessoas que têm alto risco, por exemplo, fazer a prevenção somente das mulheres que têm história familiar fortemente positiva. Isso é uma abordagem de alto risco. Só aquelas que têm uma irmã com menos de 50 anos, seria uma abordagem de alto risco. Não é interessante. O que não é interessante? Porque o problema do câncer de mama é um problema social e populacional amplo. 90% das mulheres que têm câncer de mama nunca tiveram alguém na família com câncer de mama. Então, se a gente quiser, a gente tem que fazer uma abordagem especial para as de alto risco, mas precisamos de uma abordagem populacional ampla para toda a sociedade. É importante lembrar e acho que aí, sabe, deputado Antônio Jorge, entra toda a polêmica do deputado Carlos Pimenta, que qualquer estratégia de prevenção, qualquer tratamento, na verdade, tudo no mundo, não é 100% bom. 100% bom, vamos dizer assim, só Deus. Porque tudo aqui tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Se você tem dor, você vai tomar um analgésico anti-inflamatório, você tem risco de ter úlcera. Então, nada é 100% bom. Então, a polêmica em torno do rastreamento, das idades, é a questão dos efeitos colaterais. E eles realmente existem. Para a gente ter um mínimo de efeito colateral na população e um máximo de ganho, nós precisamos ter um exame minimamente invasivo, que a mamografia preenche, um exame de baixo custo, que a mamografia preenche, evitar a dor e o desconforto, que os aparelhos modernos é uma coisa perfeitamente factível, e ser socialmente aceito. Não existe mais hoje um debate, o inconsciente coletivo, a mamografia, o câncer de mama podem ser prevenidos e evitados suas consequências. Os tipos de rastreamento, isso é importante, que o deputado Antônio Jorge entrou e a sociedade precisa entender. Existe o rastreamento oportunístico e o organizado. E esse talvez é o maior desperdício de dinheiro público no Brasil hoje. Privado também. O rastreamento organizado é aquele rastreamento em que existe uma base populacional, e aí o deputado Antônio Jorge falou sobre a tentativa de pegar a base do TRE e fazer um sistema organizado de exames e de convocação e de acompanhamento. Hoje, no Brasil, o nosso rastreamento é oportunístico. O que é um oportunístico? A paciente aparece no posto de saúde, o que a gente faz? Aproveita a oportunidade e pede a ela mamografia. Vai para a marcação. Não. O rastreamento organizado é ela receber na sua casa tal dia seu exame está marcado de prevenção. Regularmente. E ter todo o seu acompanhamento. E ter uma base de dados em que esses exames não se repetem na mesma paciente. Eu vou explicar isso melhor. Então, eu vou dar um exemplo do câncer de colo do útero dados do Ministério de 2009, que são compilados atrasados. Em 2009, 40% das mulheres que fizeram citologia do colo do útero já tinham feito naquele ano. Não precisavam ter feito. Mas por quê? Porque o rastreamento não é organizado. Ela apareceu no posto, alguém colheu. Ela apareceu no posto de novo, alguém colheu de novo. Mas estava normal. Não era necessário. Então, a primeira coisa que a gente tem que decidir é se nós vamos realmente rastrear. e rastrear é um rastreamento organizado. Temos que ter uma base de dados organizada, um projeto de convocação que não permita os desperdícios e que permita o máximo de impacto, porque a questão do tempo é fundamental. Vou explicar melhor também. Então, aqui é o mesmo exemplo do câncer de colo de útero. Em 2010, 20% dos exames colhidos estavam fora da faixa etária por desorganização do sistema. Os critérios clínicos para um rastreamento ser organizado tem que ser um problema de saúde pública. A história natural da doença tem que ser modificada. O câncer de mama com diagnóstico precoce nós podemos modificar. Tem que ter um período assintomático em que o exame detecta antes da pessoa sentir. Essa é a questão da mamografia. A gente consegue detectar antes da pessoa palpar. O benefício de detecção precoce, não só o benefício de ganhos de anos de vida, potencial curabilidade da doença, como também menor morbidade. Um teste disponível e aceitável, a mamografia, custo compatível com o sistema. A gente acredita que o custo é compatível, mas o grande debate é a questão do custo. Como disse o deputado Antônio Jorge, economicismo, processo contínuo e sistemático que nos falta. Então, o problema para a gente situar é um problema de saúde pública, é o principal câncer da mulher, são 25% dos casos. No Brasil, em 2016, 57.960 casos estimados, número de mortes quase que 15 mil mortes. Bom, qual que é a ideia? É uma doença de risco sistêmico. Então, desde o primeiro momento, ela pode dar metástase, mas é risco. Quanto maior o nódulo, maior a chance de metástase. quanto mais cedo o diagnóstico, menor a chance de metástase e maior a probabilidade de cura. Existem inúmeros trabalhos suportando o rastreamento mamográfico. Isso eu estou aproveitando a oportunidade e aproveitando que isso está sendo transmitido, porque a gente não tem, às vezes, um acesso à mídia e está havendo uma verdadeira destruição dos benefícios da mamografia e do rastreamento mamográfico. Então, se você olhar os inúmeros trabalhos, eu trouxe alguns aqui para embasar, 71% das mortes de câncer de mama são em mulheres não rastreadas, habitualmente, que não fazem exames. E 64% das mortes são em mulheres que nunca fizeram uma mamografia. E existe todo um debate. A mamografia não consegue evitar mortalidade. Mamografia, olha, a meta-análise são os trabalhos que pegam todos os trabalhos de qualidade do mundo, juntam e fazem um apanhado. As meta-análises nos mostram que a mamografia dos 40 aos 70 anos tem a capacidade de reduzir 20% da mortalidade por câncer de mama, levando em conta todos os trabalhos. E aqui eu trouxe um caso clássico. para que todas as pessoas de casa não possam ver. Essa paciente compareceu para a gente agora esse ano, mês passado, trazendo um exame que ela tinha feito em um ano atrás. Tinha umas pequenas calcificações, estão ali circuladas no vermelho, mínimas, que provavelmente representavam carcinoma in situ, um carcinoma microinvasor, uma doença, nessa época, 99,8% curável. Eu não posso falar 100%, porque isso aí é com Deus. Mas 99% curável. Foi dado um laudo que não indicava uma biópsia, e aí, um ano depois, ela nos procurou com esse tumor desse tamanho, com essas calcificações desse tamanho. Além dela, nesse tempo, sair de uma doença curável, pequenininha, para uma doença que ameaça muito a vida dela, agora ela não pode mais fazer um tratamento conservador, um ano atrás ela não perderia a mama, esse ano ela tem que perder a mama, tem que ser uma mastectomia, e a prova de que muda a sobrevida está aqui, olha lá, na axila. Um ano atrás ela não tinha essa metástase, agora ela já tem uma metástase na axila. Então, rastreamento organizado, e o tempo é fundamental. Estamos debatendo muita idade, debatendo muitas certas questões, mas, sinceramente, o primeiro passo é decidirmos fazer as coisas com eficiência, almejarmos o melhor, um rastreamento organizado. O debate em torno dos 39 ou 50 anos, também não existe dúvida, a mamografia reduz mortalidade com todos os trabalhos somados entre os 39 e os 50 anos. Uma redução da mortalidade que é em torno de 12% a 15%. É menor. Acima dos 50% é maior. Então, por que toda essa polêmica se aos 40 anos reduz 15% aos 60% a 32%, mas aos 50% e aos 55% entre os 14% é igual? Por que a polêmica? Por que o problema da mamografia entre 40 anos? se ela reduz mortalidade? Porque, para reduzir mortalidade aos 40 anos, eu tenho que fazer quase 2 mil mamografias. Para reduzir mortalidade aos 60 anos, eu tenho que fazer 377. Porque o número de câncer aos 40 anos é menor. Então, na verdade, a mamografia aos 40 anos chega a ser 10 vezes mais cara do que aos 60. Então, o debate não é se reduz mortalidade ou se funciona. Funciona. O debate é se a sociedade está disposta a investir nas suas mulheres. É legítimo o debate. Eu não estou falando que o debate não é legítimo. Não é legítimo falar que não funciona. A questão do debate é em relação ao custo e aos efeitos colaterais. Quando a gente olha os efeitos colaterais, a gente tem os efeitos da radiação, os falsos negativos, a sequência dos exames, os falsos positivos e o tratamento excessivo de anormalidades. Existe um risco teórico da radiação, da mamografia, a cada 100 mil, você ter 20 casos induzidos de problemas, de neoplasias. é teórico e hipotético. Em todos os trabalhos conduzidos, não houve aumento de morte por tumores em quem fez mamografia, de forma que a mamografia é 100% segura. Esse é um risco apenas hipotético, com cálculo em doses de radiação. Mas nunca houve diferença. Em relação à questão do custo, cabe salientar o que eu falei. Olha, para tratar e conseguir evitar uma morte aos 40 anos, você tem que ir atrás de mais de 2 mil mulheres. Aos 70 anos, você está em torno de 77. Então, é muito mais barato a mamografia aos 60 anos. No entanto, não é esse o único ponto. É importante lembrar da questão do cuidado, que a mamografia é um teste de rastreio, ela não fala para ninguém que tem câncer, como eu mostrei aquela sequência da linha de cuidados. Uma vez que você fez mamografia, que ela está alterada, isso tem que ser confirmado. E a confirmação é com biópsia. Esse aqui é um trabalho que a gente orientou de conclusão de curso lá no Alberto Cavalcante. Eu estive lá coordenando a residência em mastologia até 2014. Em relação ao tempo em que as mulheres faziam a mamografia alterada, Alberto Cavalcante é o centro de referência da FEMIG, do Estado, o tempo em que a mulher fazia a mamografia alterada e o tempo em que ela chegava ao tratar. Veja bem, isso não é o tempo que demora dentro do hospital Alberto Cavalcante, não. Isso é o tempo que demora dentro do sistema. Olha, para não ter mudança e para a mamografia ser efetiva, esse tempo tem que ser em torno de seis a oito semanas entre a detecção do problema e você tomar uma solução. Nós fizemos um trabalho lá, orientação do trabalho de conclusão de curso em pós-graduação em Oncologia. Vocês veem aqui que ninguém teve um tempo menor do que 90 dias. A grande maioria entre uma mamografia alterada teve um tempo superior a 180 dias. Então, eu acho que, nesse sentido, o Estado não deve botar uma lei em que o tempo de diagnóstico tem que ser 60 dias a partir da biópsia. O tempo de solução para chegar no tratamento, é o tempo de tratamento, desculpe, o tempo de tratamento não 60 dias após a biópsia. O tempo tem que ser após a mamografia alterada. Porque o que acontece? Eu coordenei uma parte de um Viva a Vida no interior e foi muito interessante essa experiência. A gente começou a fazer as mamografias e fomos convocados, foi organizada a micro-região, começamos a fazer as mamografias e, no início, eu falei assim, não, nós só queremos as mamografias. Eu falei, olha, você vai ter problema. Você vai ter problema. Ah, mas nós não temos demanda de ultrassom, de biópsia, de mastologista. falei, não, não é que você não tem demanda, que você está fechando os olhos para o problema, você está abandonando as pessoas, as mulheres. Na hora que você começar a bater mamografia, você vai ter o problema. Aconteceu. Veio a cascata. Então, a gente tem que garantir é a partir do exame alterado. E não somente a partir... Já é um grande avanço garantir a partir da biópsia, que antes não tínhamos nada. Mas nós temos que almejar o melhor. aqui, alguns métodos de avaliar o benefício da mamografia. A gente não deve avaliar somente na redução da mortalidade. A gente tem que pensar no ganho de expectativa, no custo por cada vida, no custo de cada caso, no ganho em qualidade de vida e no número para tratar. apenas um exemplo em que essa questão da mamografia novamente abaixo dos 50 anos é uma questão de custo. A redução é a mesma de 20%, mas você precisa tratar muito mais gente. E esse aqui eu queria chamar a atenção. Embora abaixo dos 50 anos não seja a maior incidência, a maior incidência diagnóstico está em torno dos 64 anos, o maior número de mortes é quando a paciente descobre em torno dos 60, 55. No entanto, o maior número de anos perdidos de vida é o terceiro quadro, são as pacientes entre 45 e 55 anos. Porque uma vida que você consegue salvar aos 45 anos, você consegue salvar muito mais anos de vida do que uma paciente aos 80 anos. Então, isso não é levado em consideração para quando as pessoas querem destruir a mamografia abaixo dos 50 anos. Então, na verdade, embora ela seja mais cara, ela proporciona para a sociedade muito mais anos de uma mulher operativa, jovem, saudável, socialmente produtiva. Existem alguns fatores de confusão que a gente chama, que são de seleção, de tempo de antecipação, de duração, de sobrediagnóstico, que é verdade. Então, parte dos efeitos da mamografia são ofuscados por esses fatores. usa-se muito o estudo do Canadá para dizer que mamografia abaixo dos 50 anos não reduz mortalidade. Porque no Canadá foi o maior estudo, porque no Canadá a saúde pública é excelente, porque no Canadá... A gente escuta isso direto. Então, eu trouxe aqui para a gente ver. No Canadá, é o único lugar do mundo, e estão todos os outros países e estudos ali na tabela, é o único lugar do mundo que mamografia não diminui mortalidade, nem abaixo dos 50, nem acima dos 50. Então, não tem essa história que lá, abaixo... Não, lá não diminui em nenhuma idade. No entanto, lá continua fazendo acima dos 50. É esquisito isso. E aí, quando a gente vem olhar, o que aconteceu lá no Canadá, no estudo deles? Antes da pessoa fazer mamografia, ela era submetida a um exame clínico. Ora, eu sou médico. O paciente veio para consultar. Antes de entrar para o estudo, eu peguei um nódulo na mama dela, eu vou ter coragem de falar com ela assim? Você faz mamografia se você quiser? Lógico que não. Eu vou induzi-la a ir para o braço dos exames, da mamografia. qual que foi a consequência disso? Chama viés de seleção. O Canadá, está aí no gráfico, todos os outros países do mundo, o Canadá é o único lugar do mundo que fazer mamografia dá mais metástase. Por quê? Porque estavam fazendo mamografia nas mulheres que já estavam doentes. Porque ela estava sendo examinada antes. Então, não é argumento a questão do Canadá. Tanto não é argumento, que eles mesmos fizeram o estudo, não comprovaram a efetividade, um lugar do mundo que não funciona e não aboliram a mamografia. Me faz lembrar, para quem gosta de literatura, o nosso grande escritor, Machado de Assis, com o seu Antônio Jorge, que é psiquiatra, com o alienista. O alienista, o doutor Bacamarte, vai para uma cidade, começa a chamar todo mundo de doido. Aí, vamos supor, ele chama, na verdade, um quarto da cidade de doido. Aí depois ele fala assim, bom, não, esse quarto é são. O resto é que é doido. Aí depois ele fala, bom, não, se todo mundo na cidade é doido e tem problema, não, o problema não deve estar em todo mundo, deve estar em mim. E se retira. um resumo de uma história, mais ou menos assim. Então, acho que o Canadá e quem mais fala sobre a mamografia deve começar, em vez de apontar o dedo para os outros, olhar aqui para trás e ver que eles são os únicos, que não conseguem resultado. Então, como o doutor Bacamarte, acho que está na hora de parar de apontar para o outro e apontar para eles mesmos. Aqui, algumas relações dos vieses. É um fato que existem algumas questões, por exemplo, a mamografia, parte do benefício é por detectar cânceres que não vão mudar a história. Parte também de um problema, ela detecta cânceres que não vão, às vezes, vir a prejudicar a pessoa, que são tumores de crescimento muito lento. Como é que funciona isso? A gente chama de superdiagnóstico. É quando a pessoa tem um câncer, vamos supor, uma mulher com 78 anos, você descobre um câncer na mamografia, um câncer de mama, e trata esse câncer. No entanto, ela veio a falecer aos 82 anos de um infarto. Isso a gente chama de superdiagnóstico, era um tumor que nunca ia causar problema para ela e ela foi submetida a todo aquele tratamento excessivo desnecessariamente. Isso é um fato. Tudo existe, o lado bom e o lado ruim. Essa questão do superdiagnóstico é bem explicada aqui. A partir da década de 70 e 80, introduziu-se a mamografia. Com a introdução da mamografia, diminuíram os tumores de 5 centímetros e aumentaram os tumores de 1 centímetro. Aumentaram os tumores de 1 centímetro. Não mais aumentaram os tumores de 1 centímetro em uma proporção muito maior. Então, realmente, parte do aumento da incidência do câncer de mama, desse tanto de câncer de mama que a gente vê, parte disso é culpa do sobrediagnóstico mesmo. No entanto, a redução de mortalidade, ela é pelo avanço do tratamento em todos os tumores, independente de tamanho que a gente detecta, seja com 5, com 3, com 2, com 1 centímetro, a terapêutica moderna produziu impacto e melhoras no tratamento, mas também em relação ao tamanho do tumor e à detecção precoce. É importante lembrar que todos os trabalhos mostram que a gente deve fazer rastreamento no mínimo de 2 em 2 anos. Então, no Brasil, é interessante porque a gente faz a escolha do mínimo. Rastrear a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, por que escolher o mínimo? Por que não escolher como objetivo o máximo? Por que a gente cria duas sociedades? Uma que tem convênio, plano de saúde, que é o que todos nós queremos para os nossos filhos. o que é que todo mundo quer para a sua família? Colocar um filho na escola particular, como cidadão, ter um plano de saúde. Por quê? Porque lá você tem direito. Do lado de cá, não. Então, depende tudo da forma como você vê. Então, são essas as mensagens. O rastreamento funciona aos 40 anos. Quanto maior a idade, maior a redução da mortalidade. Quanto menor a idade, maior o custo. O rastreamento é responsável pelo aumento da incidência, por pegar tumores que não iam aparecer ou não iam causar problema de crescimento lento. Provavelmente, a maior parte da redução é pelos avanços do tratamento. A redução da mortalidade, hoje em dia, a maior parte é pelos avanços, cerca de dois terços. Mas um terço da redução da mortalidade ainda é pelo avanço no rastreamento, pela detecção precoce. E a dimensão real do impacto, nós não sabemos, porque o último estudo de rastreamento foi feito em 1991. Nenhum comitê de ética no mundo aceitou estudar e comparar mulheres que fazem mamografia com o que não fazem. Porque é antiético. É um problema ético você deixar mulheres sem fazer. Então, desde 1991, não tem estudo sobre rastreamento. Porque nenhum comitê de ética no mundo tem coragem de aprovar deixar mulheres sem rastrear por mamografia. Eu queria encerrar falando em relação aos cuidados e dando exemplos. E por que a gente quer ter um plano de saúde como cidadão? Por que a gente quer colocar as pessoas, nossos filhos, em uma escola particular? Não desmerecendo, mas mostrando que a gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ter o melhor. O trastuzumab, um medicamento específico para câncer de mama, é aprovado desde 2000, 2002, na rede particular para casos com um centímetro. Ele foi incorporado no SUS somente em 2017. 15 anos depois, e só para quem tem metástase, tem que esperar a mulher ter metástase para tomar. Trouxe aqui do rol da ANS, olha aqui, a ANS é obrigatório o plano de saúde cobrir mamografia digital aos 40 anos. A ANS é um órgão do governo, mas o governo não obriga o SUS a dar mamografia digital a partir dos 40 anos. então o governo funciona de um jeito para os planos de saúde e de um jeito para si mesmo. Mamotomia, biópsia a vácuo, impede que as mulheres sejam submetidas a cirurgias desnecessárias, obrigatório no sistema particular, não tem nem código e nem aparelho no SUS. PET-SCAN, procurar metástases em casos duvidosos. nós temos inúmeras mulheres com pequenos nódulos de mama vistos na tomografia que são denominadas como metastáticas quando começam a tomar um monte de medicação quando não são metástases. Elas deveriam fazer um PET-SCAN. É obrigatório nos convênios. No SUS, nem tem na tabela. Uma série de medicamentos. O tamoxifeno é só com centímetro nos convênios, basta ter receptor hormonal. Everolimus, nem tem na tabela, SUS no convênio é obrigatório. E segue uma série de outras coisas. Teste genético que nós viemos discutir, deputado Carlos Pimenta, para os planos de saúde obrigatório, o SUS nós tivemos que discutir numa audiência pública e estamos batalhando por isso. Queria encerrar dizendo que, embora tenha esse problema todo, cuidar é amor. Então, embora tenha isso tudo, antes de manar, cuidar é estar do lado. que a gente sabe que cada um tem uma travessia única, uma peregrinação única. E que, se a gente estiver do lado, essa peregrinação é menos pesada. Então, é um amor, é uma questão única. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao doutor Henrique Lima Culto pela belíssima apresentação, muito fácil de entender, eu acho que foi de muita importância a sua palestra e, com certeza, milhares de mulheres estarão assistindo, assistiram, ou estarão assistindo posteriormente. vamos passar a palavra à doutora Maria Inês de Miranda Lima, que é presidente da Associação Médica de Minas Gerais, e, em seguida, ao doutor Tadeu Provenza. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar, parabenizar o doutor Carlos Pimenta por essa ação, e também ao doutor Antônio Jorge, agradecer a ele a nossa parceria, na verdade, quando ele estava secretário de Saúde do Estado, e eu, na presidência da Sogemig, e nós trabalhamos juntos num programa maravilhoso, que é uma pena que deixou de existir agora, que é o programa Perinatal, que fazia treinamento de todo o Estado de Minas Gerais na atenção ao neonato e à obstetrícia. Quero parabenizar o Henrique por essa apresentação maravilhosa, que, na verdade, mostrou todo o cunho político e os problemas no enfrentamento ao câncer de mama. Participando, a Associação Médica, ela tem o dever de estar trabalhando junto com todas essas entidades para que a gente possa melhorar desde o atendimento à população, assim como as condições de trabalho do médico. E é importante a gente pontuar que o SUS, ele é uma ação maravilhosa, mas que tem muito problema de gestão e problema de financiamento. Também a gente tem que lembrar que nós somos o único país do mundo que estende o benefício do SUS para uma população maior de 100 milhões de habitantes. E aí, quando nós comparamos com a Inglaterra, com o Canadá, que fazem o que nós temos que fazer aqui, um atendimento organizado. Tanto no câncer do colo, que é a área que eu trabalho mais, como no câncer de mama, nós precisamos trabalhar na prevenção de uma maneira identificada. Então, o que acontece? Quando eu falo, fazem 600 mil mamografias, muitas vezes em dois anos, da mesma mulher. Tem que existir uma busca ativa, nós temos que trabalhar para que a mulher seja responsabilizada pelos exames de prevenção, assim como o homem em relação à próstata. e vincular isso a benefícios sociais. Então, como na França, se você não cumpre a mamografia no tempo estabelecido, você recebe um telegrama avisando que venceu o seu tempo de cumprir aquele exame e que você será penalizado se não fazê-lo num tempo determinado. Agora, nós falamos disso e isso não acontece. Por que não acontece? Não acontece porque não temos o controle por CPF de todas as mulheres, de todas as pessoas no país. Então, isso permite que também se desperdice muito dinheiro, porque existe muita repetição de exame desnecessário. Então, desde conscientizar da importância da prevenção, como viabilizar o tratamento. Porque esse tempo, esse gargalo, quando você compara, o Henrique falou disso, a mortalidade, quando eu comparo 100 casos de mulheres com câncer de mama, a mortalidade dela no Brasil e a mortalidade nos Estados Unidos é diferente. Por quê? Por causa do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento. Então, nós temos que partir para ações efetivas de cobrança no governo e de organização. Nós temos o sistema de atendimento primário, que nós temos os agentes de saúde que podem estar colaborando e identificando mulheres que, como vocês viram na apresentação do Henrique, a mortalidade é alta, e mulher que não faz exame há cinco anos, que chega com câncer avançado. Então, essas mulheres têm que ser alcançadas e nós temos que efetivamente mudar as nossas ações. Eu finalizo dizendo que a Associação Médica quer trabalhar junto com todas essas outras entidades para otimizar o trabalho da prevenção e da organização do tratamento. Obrigada a todos. Marilene, muito obrigado pela sua presença. Essa comissão oficialmente quer deixar o convite à Associação Médica de Minas Gerais para que ela possa participar através da presidente, através da sua pessoa ou de uma outra indicada da associação nos debates que nós estamos fazendo. Eu acho muito interessante porque nós estamos vivendo esse momento de exceção na saúde pública do nosso Estado. São assuntos ligados ao atendimento primário, ao atendimento de hospitais, à própria categoria de médicos, os grupos que trabalham com as equipes médicas juntas, e eu acho que a Associação Médica tem que ter um assento quase que permanente na Comissão de Saúde nos debates. Então, além de agradecê-la, eu quero convidá-la, nós estaremos nas nossas audiências realizadas, nos debates, expedindo o convite, enviando o convite à Associação Médica e será muito importante e engrandecerá muito a Comissão de Saúde e a participação da Associação Médica. Conte comigo, vocês ficaram com o Lincoln seis anos, mas eu estou com o mesmo entusiasmo e quero participar sempre. Que ótimo, que bom saber. Eu e a minha diretoria. Muito obrigado, Marilhese. Passamos a palavra, nós iríamos passar a palavra ao Tadeu, mas vamos passar a palavra ao doutor Carlos Henrique Mascarenhas, que é o presidente da Associação dos Ginecologistas e Obstetas de Minas Gerais. Por favor, Carlos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimento ao deputado Carlos Pimenta e ao doutor Antônio Jorge, deputado Antônio Jorge, pela iniciativa. Nós temos certeza que esse debate, ele é fundamental na nossa sociedade. A Associação de Médicos, Ginecologistas e Obstetas de Minas Gerais, ela se sente partícipe dessa demanda na medida em que a saúde da mulher está em foco. E eu digo isso porque a gente vê a palestra e as falas de Henrique aqui, que é membro da Sogemir e como presidente do Comitê de Mastrologia, todos podem ver, muito bem escolhido pela diretoria, ela mostra de forma muito clara que talvez o Estado e o deputado Carlos Pimenta, talvez a Assembleia pode ser um start para isso, porque a gente fica pensando muitas vezes que o Estado precisaria passar por um religamento. Ou seja, talvez a gente precise desligar tudo e recomeçar a discutir a saúde na sua base e no seu mais baixo nível de discussão. Nós precisamos, de alguma forma, organizar a assistência ou reorganizar a assistência. O Brasil vem sendo chacoalhado de norte a sul pelas denúncias de corrupção e essas denúncias elas mostram claramente para todos nós cidadãos que o recurso existe. O recurso para todo gasto em saúde e ações sociais de educação, segurança pública, sem dúvida elas existem. O que nós precisamos é que esses recursos sejam direcionados efetivamente para isso. E nós cidadãos precisamos, de alguma forma, cobrar o Estado para que ele execute essa organização. e aqui, como sendo a casa do povo e os deputados sendo os representantes direto da população, talvez sejam aqueles que nós tenhamos mais acesso para poder conseguir que essas ações sejam executadas. Nós temos que mudar o conceito no país e no Estado da assistência à saúde. Não dá mais para nós ficarmos discutindo, como o Henrique mostrou muito bem aqui, o atraso na assistência prestada à mulher. Não é só no câncer de mama. Nós podemos estender isso ao câncer de colo, como a Maria Inês disse. Nós podemos estender isso ao pré-natal, que é a minha área de atuação, que várias mulheres passam toda a gravidez sem ter à disposição exames básicos de pré-natal, sem ter acesso a um médico quando ela precisa, ou ao encaminhamento ao hospital quando ela precisa. Então, nós precisamos refundar, na verdade, o Estado e a assistência à saúde. Rever todas as leis relacionadas a isso, rever todas as políticas de saúde. Vai demorar, realmente. Eu não tenho dúvida. Isso não vai ser feito em um, dois, três meses. Isso vai ser feito, como o doutor Antônio Jorge falou aqui, como política de Estado. Nós temos que escolher qual é a forma da assistência à saúde que nós queremos ter. Não dá, como o Henrique disse aqui muito bem, para aceitar que na saúde privada a mulher tem acesso a uma saúde X e na saúde pública tem acesso a uma saúde Y. Se nós queremos que todo mundo tenha a mesma saúde quando atingirmos 60, 70, 80, 90 anos, nós temos que definir que todos vão ter o mesmo acesso. E não é porque eu tenho plano de saúde eu posso ter uma melhor assistência e quem não tem não vai ter esse acesso. Isso não pode ser permitido. Isso não é eticamente adequado. Isso não pode ser uma coisa que nós estejamos acostumados. Nós temos que nos indignar com isso. Nós temos que nos rebelar em relação a isso. E por isso eu acho que essa Comissão da Saúde nessa discussão ela é muito feliz porque ela traz esse debate ao público. Pena que não tenhamos mais gente no auditório. Mas nós precisamos ter essa indignação. Nós precisamos ter essa não aceitação de que o status quo que a forma como está aí nós estamos aceitando e por isso mesmo ela que vai ser o mote para o futuro. E eu conclamo aqui as organizações não governamentais que talvez tenham a maior perenidade e a maior penetração na sociedade para que esse movimento nasça dessa indignação. Recurso nós temos o que nós precisamos é organizar as estratégias organizar as escolhas e organizar a forma de ser feito. Eu faço aqui um apelo mais um apelo apenas para finalizar para que os deputados tenham sensibilidade com o que está acontecendo em Betim. A prefeitura de Betim ela unilateralmente sem qualquer negociação com os médicos nessa semana interessante até uma infeliz coincidência nessa semana que se comemora ações relacionadas ao médico os médicos de Betim foram simplesmente comunicados unilateralmente sem qualquer negociação com uma redução dos seus vencimentos com uma diminuição uma diminuição do número de profissionais à disposição no hospital regional de Betim levando sem dúvida alguma a duas questões muito importantes primeiro uma sobrecarga no trabalho de quem do médico e da profissionagem de enfermagem que estão de plantão no hospital levando não só uma sobrecarga de trabalho pessoal mas também aumento de risco porque todos nós sabemos da fadiga no trabalho que acontece um piloto de avião quando ele posa no aeroporto e a sua carga de horário de trabalho está vencida ele não é autorizado a continuar trabalhando e nós fazemos isso com os médicos com os enfermeiros com os psicólogos ou seja se um médico não tem um outro colega trabalhando junto com ele ele é obrigado a dar assistência sob pena de estar recusando assistência médica e nós não podemos permitir que isso aconteça e uma outra questão sem dúvida alguma que vai acontecer é uma piora na qualidade assistencial dos pacientes que procuram as unidades de Betim então eu peço aqui encarecidamente que a comissão de saúde da assembleia tome ciência disso e que de alguma forma atue na prefeitura de Betim para que medie essa formatação do que está acontecendo lá porque nós vamos piorar a assistência no município uma cidade que talvez seja a terceira maior cidade em renda no estado de Minas Gerais atrás apenas de Belo Horizonte e Contais talvez Uberlândia mas nós precisamos atuar nós não podemos fechar os olhos a isso eu congratulo Henrique pela apresentação dele a associação de ginecologistas assina embaixo de tudo aquilo que ele aqui trouxe somos parceiros da associação médica nos eventos nas atitudes para melhorar assistência médica e nós congratulamos a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é a nossa casa nas ações mas nós nós também cobramos de certa forma que a gente precisa apartidariamente debater as questões da saúde para que o beneficiário final de essa ação que são os pacientes e nós aqui todos nós somos pacientes tenham o benefício dessa melhoria da comunicação e da base assistencial que a gente precisa eu agradeço mais uma vez a participação eu coloco a associação de ginecologistas na disposição do debate e muito obrigado a todos eu cumprimento o colega doutor Carlos Henrique que é o presidente da associação dos ginecologistas e obstetras de Minas Gerais pela sua fala pelo seu alerta eu acho que isso é muito importante nós estamos vendo aí cada dia que passa medidas serem tomadas retroagindo a situação dos hospitais forçando os médicos a uma escala de trabalho terrível injusta e eu acho que é necessário que se tome realmente uma providência sabe Carlos nós vamos já temos um contato mais de perto com o conselho regional de medicina agora a associação de associação médica o conselho regional de enfermagem também tem sido um parceiro constante eu acho que nós vamos começar a levantar essa questão ontem só para só para exemplificar o que você está falando ontem eu estive lá com o Geraldo Pimenta e o Antônio Jorge lá na na FEMIG a FEMIG ela hoje tem 21 unidades hospitalares responsável por de 7 a 8% do atendimento do SUS em Minas Gerais coisa impressionante os números muito muito altos hospitais da qualidade do nome e da importância do João 23 que é o nosso pronto-socorro o maior do Brasil e eu saí de lá ontem não acreditando no que eu escutei do presidente o sistema de saúde de Belo Horizonte é um sistema pleno quem comanda a saúde da cidade quem recebe os recursos diretamente do Ministério da Saúde é a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deve deve por serviço prestado à rede FEMIG aos 21 hospitais 320 milhões e está mantendo está retendo indevidamente esses recursos ela não pode reter esses recursos não é da Prefeitura de Belo Horizonte é recurso passado pelo Ministério da Saúde para o tratamento do câncer da urgência e emergência da pediatria enfim de todas as áreas da clínica médica de tudo mas como foi necessário que o presidente da FEMIG entrasse como ação judicial obrigando a Prefeitura de Belo Horizonte a repassar à rede FEMIG os 320 milhões de serviços prestados não estão falando de extrateto não do que foi acordado do que foi pactuado com a FEMIG que absurdo como é que se chega a uma situação dessa e a justificativa da FEMIG é que o Estado deve à Prefeitura que é um encontro de contas o que a rede FEMIG tem com isso o que os pacientes tem com isso se tem essa briga entre a Prefeitura e o Estado resolve essa briga para lá não pode se é apropriação em débito se é crime e a Comissão de Saúde vai agir nesse sentido recentemente em Montes Claros a Prefeitura estava retendo e o Estado interviu tirando a gestão plena da Prefeitura de Montes Claros e trouxe para o Estado a gestão dos recursos ou seja o recurso que ia de Belo Horizonte para a Prefeitura passou de Belo Horizonte para o Estado e o Estado repassava aos hospitais de Montes Claros então virou uma loucura o que está acontecendo com a saúde pública os médicos tratados dessa forma um absurdo e os hospitais cada dia mais inoperantes incapazes impotentes para prestar o mínimo de serviço à nossa população então foi muito importante a sua fala aqui hoje com o presidente dessa associação tão importante e pode ter certeza de que nós vamos procurar de certa maneira ou de todas as maneiras passar isso a limpo não só essa questão de Betim mas a questão também desse relacionamento da FEMIC com a Prefeitura de Belo Horizonte muito obrigado Lucas queremos registrar a presença do doutor Evânio Cacheta nosso vereador da querida cidade de Machado obrigado Evânio bom passamos a palavra agora ao nosso assíduo frequentador da comissão de saúde um grande parceiro um grande colega um idealista um sonhador um trabalhador na área de prevenção do câncer de mama o doutor Tadeu Provenza que é o presidente da ASPRECAN associação de prevenção do câncer de mama aqui em Minas Gerais por favor doutor Tadeu em primeiro lugar bom dia a todos gostaria de cumprimentar o nobre deputado Carlos Pimenta por mais esse convite a quem eu cumprimento a todos os membros da mesa e fico bastante feliz deputado de saber do seu retorno à presidência tenho certeza que muitas questões ligadas à saúde vão poder ser viabilizadas com a sua presidência enaltecer também o trabalho e reconheço aqui o ex-secretário Antônio Jorge eu acredito que tenha sido o primeiro secretário que realmente na prática procurou fazer algo concreto pelo câncer de mama focando na mamografia eu reconheço aqui o seu seu esforço deputado e a importância que teve na questão do câncer de mama em Minas Gerais também enalteço aqui a participação do colega mastologista deputado Wilson Batista por todos os projetos de lei deputado que eu vejo do seu esforço inclusive um deles que é o de 30 dias que nós viemos aqui reivindicar uma lei nacional e eu estou sabendo que aqui no estado já é uma lei não é mais um projeto de lei gostaria também de contextualizar a importância que foi falado aqui do terceiro setor na presença não só da Tereza do Baleia do doutor Carlos Eduardo que está aqui representando o Instituto Mário Pena as nossas queridas voluntárias da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher o Pérola de Minas que sempre está presente dentro de ações ligadas ao câncer de mama e dizer que se não fosse o terceiro setor no Brasil com certeza as nossas questões não apenas de saúde mas das redes de proteção social seriam completamente diferentes muito piores então na saúde nem se fala haja vista a presença das Santas Casas dos institutos que é o maior caso do Mário Pena que cumprem um papel importante e um setor que é muito pouco reconhecido pelo governo não existe nenhuma política específica principalmente na sustentabilidade do terceiro setor então faço aqui essa consideração muito importante gostaria então de iniciar o nosso trabalho com uma experiência prática deputado inclusive eu queria dizer que coincidentemente quando a gente viu o convite do dia 18 de outubro de 2017 estamos fazendo 33 anos de serviços prestados ao estado de Minas Gerais então a nossa experiência é uma experiência prática concreta muito se debateu se focou aqui a importância da mamografia que eu não nego porém quando você vai para a ponta do sistema para a ponta da linha e procura ver os problemas que existem além da mamografia a visão que tem que se ter de saúde pública não só para o câncer de mama mas para a rede de atenção oncológica é muito maior então há 33 anos deputados exatamente hoje fazemos 33 anos de existência baseado numa experiência de São Paulo onde eu fiz a minha segunda especialização o professor Sampaio Góes já fazia diagnóstico precoce do câncer de mama no final da década de 70 fazendo busca de mulheres através do exame clínico porque se hoje nós não temos ainda mamografia disponível pensando o Brasil num todo naquela época nem pensar então ele fazia o rastreio fazia a busca dessas mulheres através do rastreamento clínico e dando as mulheres de maior risco a prioridade de fazer a mamografia mostrando depois de um milhão de mulheres rastreadas a inversão da estatística eu fiquei realmente assim deslumbrado com o projeto e trouxe a iniciativa para Minas Gerais reuni aqui algumas pessoas amigas e montamos a associação e fizemos um projeto para o governo do estado que na época não existia o SUS nós tínhamos ainda um sistema totalmente fragmentado aproveitamos aquela estrutura para montarmos o modelo que São Paulo já vinha fazendo então voltar aqui na como é que eu mudo aqui na verdade hoje bom então os dois problemas mais importantes que temos são esses o número de casos novos como foi mostrado em torno de 57 mil novos casos são esperados e a questão da mortalidade apesar dos investimentos apesar do acesso a mamografia por exemplo Belo Horizonte é onde nós temos maior oferta de mamografia o índice de mortalidade continua acendendo continua crescendo 60% dos tumores identificados por mamografia em Belo Horizonte tem mais de 2 centímetros se nós estamos buscando os casos cada vez mais iniciais que problemas são esses a mais que se tem que essas mulheres estão chegando de forma tardia então esse com certeza é um problema a ser visto dentro de um olhar mais amplo e as duas causas mais importantes que nós identificamos são essas acessibilidade por ser um sistema extremamente complexo e a parte da mulher o medo e a desinformação quando você pensa nessa mulher de baixa renda que está lá na ponta que tem mamografia para ela ela deixa de vir por medo e desinformação achando que câncer de mama não tem solução que é igual um cananguejo que mata de tal maneira que mesmo você ofertando isso depoimento dos próprios agentes de saúde a dificuldade que eles têm de marcar a mamografia para aquelas mulheres de prioridade entre acima de 50 anos e onde eles não conseguem às vezes convencer uma boa parte dessas mulheres a vir fazer o exame então a nossa missão desde o início qual foi agregar valor a uma rede que é cara importante é a única que nós temos como foi dito é modelo para o mundo porém na prática nós estamos muito distantes do ideal então desde o início a nossa missão é agregar valor a essa rede visando o acesso ao diagnóstico de tratamento precoce do câncer de mama por meio da rede pública a nossa política de ação foi desenvolver tecnologias soluções de transformação por meio de tecnologia social o que é tecnologia social é todo produto técnica metodologia que gera impacto e possa se replicar de acordo com a fundação banco do brasil os nossos três eixos de trabalho informação conhecimento capacitação fundamental para que você organize o sistema um sistema de informação não apenas focado no exame mas focado na paciente onde ela tem um cadastro único que pode ser usado o cadastro SUS e a gente acompanha essa mulher desde a casa dela até dentro do hospital então o foco por exemplo do SISCAM está focado nos exames a nossa proposta é que ela seja focada no paciente e que essa mulher seja acompanhada e mobilização social quer dizer sem você trazer a sociedade para o problema impossível do Estado continuar sendo apenas um Estado paizão que tem que oferecer tudo mas a população não se sente responsável pelo seu problema a nossa metodologia o nosso olhar ele vai além e aqui respeitando o próprio colega Henrique falou muito bem a respeito da mamografia mas volto a dizer nós não somos ainda e nem estamos ainda no estágio que está nos Estados Unidos que está uma Inglaterra onde muito já se fez por conscientização e participação e acessibilidade dessas mulheres então nós focamos no autoexame onde hoje a gente amplia esse conceito passando para autocuidado a mamografia e o exame clínico a participação do médico é fundamental hoje os médicos não põem mais a mão nas pacientes então nós não temos só um problema de morte nós temos um problema de acolhimento de respeito por essas mulheres que são atendidas na ponta do sistema os médicos tem que cumprir o seu papel onde nós aprendemos na medicina que clínica é soberana e isso não acontece mais então corre-se o risco de focar na mamografia e tirar o médico do problema sabendo que se a gente faz esse tripé nós vamos somar porque existe o tumor de intervalo existe o tumor oculto a mamografia como o Henrique sabe como todo exame não dá 100% de acuidade quando você soma esforços a possibilidade de diagnóstico precoce é muito maior um pouco da nossa história em três fases então quando nós chegamos desenhamos um projeto de cima e embaixo Minas Gerais Belo Horizonte não tinha dado nenhum sobre câncer de mama pegamos os dados de São Paulo apresentamos para o secretário e organizamos um grande programa aqui em torno da rede metropolitana de Minas Gerais onde o Odete Valadares passou a ser o nosso centro de referência a segunda fase que eu vou mostrar subsequentemente foi quando nós quisemos multiplicar esse modelo com a criação de um modelo didático para facilitar os treinamentos e agora estamos na fase do observatório do câncer então essa primeira fase nós tivemos a maternidade como nosso grande centro de referência como que nós montamos exatamente como eu disse montamos uma estrutura capacitando a rede básica que na época não existia SUS estava na mão do Estado da Secretaria de Estado da Saúde onde nós não tínhamos ginecologista em todos os postos não tínhamos os médicos nós treinamos como São Paulo fazia auxiliares de saúde que faziam o exame da mama e fazia também a coleta do Papa Nicolau porque o sistema era muito deficiente muito mais do que é hoje e ao mesmo tempo conectamos com o serviço especializado na maternidade Odete Valadares com toda uma estrutura de fechar o diagnóstico e não apenas fechar mas de acolher essa mulher e reabilitar essa mulher dentro de uma visão de assistência integral com psicologia assistência social práticas educativas cirurgia plástica de reconstrução desde 1984 quando a lei da Maria Elvira veio em 99 e muito bem para que a gente tivesse controle disso e soubesse dos nossos resultados um sistema de informação acompanhando que a Prodeng montou isso para nós acompanhando essa paciente desde a comunidade até dentro do hospital então aqui são algumas das ações múltiplas que foram feitas desde a atenção domiciliar exames feitos no posto de saúde treinamento feito pelas para os profissionais da rede básica nosso convênio com a LBA foi muito interessante porque na época nós não tínhamos agentes de saúde como tem hoje mas a LBA tinha chamada mães orientadoras nós pegamos essas mães treinamos essas mães orientadoras da LBA e elas fizeram o papel do agente de saúde então elas multiplicaram conhecimento para 120 mil mulheres conforme os dados que nós vamos mostrar aqui em um ano de trabalho 200 mães conseguiram atingir 120 mil mulheres em formação esse conjunto de ações depois de 4 anos nós já tínhamos aumentado em 80% o índice de diagnóstico precoce muito parecido com o que o Sampaio Góes publicava nos seus trabalhos em São Paulo enquanto o Brasil tratava em média 25% então nós tivemos um aumento de 45,7% dos casos representou o maior serviço de mastologia do SUS responsável por 25% do atendimento na região metropolitana de Belo Horizonte criamos além de uma rede assistencial caminhamos para o ensino criando a primeira residência credenciada pelo Ministério de Educação e Cultura no Brasil em 91 para a mastologia em 25 anos de trabalho cerca de 400 mil mulheres foram beneficiadas e o banco de dados para acompanhamento e pesquisa como é que nós chegamos a isso só isso aqui isso foi feito na década de 80 relatórios onde você ali tem todo um controle desde consultas feitas por idade de cada unidade básica que encaminhou nós sabíamos de onde ela estava vindo a idade que essa paciente vinha se ela vinha diretamente procurar a maternidade estadiamento clínico por idade tudo catalogado e registrado num sistema único de dados tanto para doenças benignas quanto malignas e aqui também os anátomos patológicos por estadiamento não vou mostrar aqui porque senão vou prolongar demais os resultados inclusive do nosso trabalho publicado e também feito como titular da sociedade de cirurgia plástica usando inclusive esses dados desse período e caminhamos então após o êxito desse trabalho para multiplicar o grande problema de multiplicar é o treinamento como é que você treinava as equipes para ir para o interior e fazer um treinamento sendo que todo mundo tinha que vir para o ODET para o serviço de mastologia para estar examinando mama para saber quais são os casos suspeitos e positivos e também as orientações com relação à mamografia então criamos durante um ano em pesquisa com mulheres e médicos especialistas criamos o modelo didático que é um ovo de colombo uma coisa muito simples de você saber o que você vai procurar na mama porque se você não sabe o que vai procurar obviamente que você não vai achar e o importante também é que esse sistema trouxe uma nova sustentabilidade para a nossa organização porque a venda desse produto ajuda na sustentabilidade da nossa ONG hoje são mais de 25 mil desses modelos já vendidos em todo o Brasil e ali o conjunto de ações porque nós conseguimos interiorizar os treinamentos nós fomos para Mariana Santa Luzia não tinha nada o prefeito comprou toda uma estrutura de mamógrafo ultrassom verba do Banco Mundial nós ajudamos a estruturar toda a rede contagem a mesma coisa Mariana Lagoa da Prata Paracatu foi a última que nós fomos aqui alguns reconhecimentos publicação inclusive na revista de mastologia de 2005 onde nós inclusive fomos premiados no congresso que houve em Ouro Preto de Ginecologia e Obstetrícia como melhor trabalho apresentado em relação à utilização desse modelo ao lado a carta do Instituto Nacional do Câncer que foi encaminhada então na época pelo seu diretor o doutor Temporão que depois se tornou ministro da saúde reconhecendo a importância do modelo não só para a questão do exame do autoexame mas também para o treinamento de profissionais na rede básica de saúde e reconhecendo a nossa organização aqui o certificado de prêmio pelo trabalho apresentado em Ouro Preto o certificado da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social foi um prêmio que nós recebemos em Brasília reconhecendo a nossa tecnologia social aqui outros reconhecimentos a comenda da ordem do Médio Judicial e do TRT a essencialidade do produto Mamamiga a Receita Federal não incide em impostos primeiro lugar como trabalho científico melhor projeto em parceria com a Newton Paiva o Inca reconhecendo o nosso trabalho e o primeiro lugar em concurso público de empresas do terceiro setor na Ágil FMG e o prêmio Fundação Banco do Brasil em 2007 agora deputados nós estamos nessa fase aqui deputado e eu venho trazer isso como sendo importantíssimo para a gente estar debatendo que é o conhecimento e a multiplicação da tecnologia onde a gente luta por oito anos com projeto aprovado com recurso aprovado com verba de bancada de deputado federal onde a União deposita 250 mil o Estado tinha que depositar 250 mil o Estado nos enrola por quatro anos e perdemos o recurso lutamos continuamos lutando acreditando que essa possa ser uma grande investimento e conseguimos um milhão e duzentos mil reais na FAPEMIG o que é isso? o Observatório do Câncer o que seria o Observatório do Câncer? uma estrutura física onde você tem uma sala de videoconferência onde você tem um laboratório para desenvolver todas as temáticas onde você tem uma área de inclusão digital que passa a ser algo agregado que é a inclusão digital ao projeto e fazendo parte de uma grande rede que é a UITEC que é a outra rede importantíssima da Secretaria de Ciência e Tecnologia cara onde a gente pode utilizar para multiplicar o conhecimento não apenas para a população do SUS dos profissionais mas para a população em geral então seria a somatória da rede SUS com a rede UITEC aqui o edital onde nós tivemos a aprovação do milhão e duzentos então nós temos esse centro gerador de conhecimento a transformação da tecnologia presencial que é que a gente usa hoje quer dizer a gente tem que ir para o município fazer todo um trabalho ali tem um custo muito maior a manutenção do treinamento é muito mais difícil então com o modelo à distância com certeza isso vai funcionar e aí trouxemos a cantora Paula Fernandes para abraçar essa causa para mobilizar o interesse público em torno dessa iniciativa e aqui os nossos projetos atuais além do observatório nós temos um trabalho que eu vou acabar de mostrar de forma prática aqui sendo feita em sete lagoas onde a gente mostra na prática como organizar o sistema como buscar resultados realmente positivos a rede pontos de prevenção que é uma rede que está sendo apoiada por algumas instituições como a caixa de assistência dos advogados de Minas Gerais onde nós estamos distribuindo o Mamamiga colocando a Mamamiga em lugares estratégicos deputado inclusive eu tive um caso muito curioso e não é a primeira nós já tivemos mais de um depoimento que a gente está gravando os depoimentos uma paciência que eu operei sábado agora como é que foi achado o marido contando que foi a uma das sessões da UAB e ele viu a Mamamiga lá e começou a palpar começou a palpar a Mamam achou curioso olhou as orientações chegou em casa foi palpar a esposa uma advogada palpou falou você tem uma coisa alterada nessa Mama ele falou não, o que é isso acabei de fazer meu exame preventivo e não tem nada e nisso foram dois meses e com a insistência do marido ela foi fazer um novo exame fez ultrassom tinha um nodo biopsiou caso positivo achado através do marido e não por ela então eu estou trazendo essa curiosidade aqui um tumor de um centímetro quer dizer essa mulher não só tirou o tumor quanto eu fiz uma plástica na Mama dela ela saiu com uma Mama melhor do que ela entrou como o Henrique falou a questão não é só mortalidade mas a morbidade então essa mulher teve essa possibilidade graças a um diagnóstico precoce feito pelas mãos e o projeto dedicação das nossas voluntárias importantíssimo que é para exatamente acelerar a fase onde você dá o diagnóstico e não acontecer como o Henrique colocou de você ter 180 dias para essa mulher começar a tratar então o que as voluntárias fazem identificou que ela está com o diagnóstico opa vamos acompanhar vamos ajudá-la a inserir em 60 dias esse é o projeto chamado dedicação que está dando super certo onde elas estão tendo uma experiência muito interessante uma troca e um apoio psicológico emocional muito grande para as nossas pacientes na região metropolitana e por último uma amiga tech que é um avanço da nossa tecnologia esse está numa fase agora pré-industrial onde nós desenvolvemos o modelo dentro do Cefete através de uma incubação onde o sistema deixa de ser um modelo didático e passa a ser uma central multimídia onde você tem vários serviços do exame clínico a mamografia um protocolo para os médicos que estão lá na ponta saber orientar e além de você ter a sensibilidade tátil você vai ter a visual do que você está palpando então esse protótipo está pronto nós estamos fazendo dentro do laboratório da FIENG fazendo um aprimoramento do produto e em breve se Deus quiser em 2018 a gente vai estar lançando esse modelo eu gostaria agora por gentileza só para terminar que a gente pudesse fechar com esse vídeo até para vocês entenderem na prática como que a gente tem feito esse trabalho em 33 anos o diagnóstico precoce é a grande questão a ser conquistada dentro do sistema único de saúde e para que isso seja possível você na verdade tem que aplicar uma tecnologia social que aumente a acessibilidade das mulheres ao diagnóstico e ao tratamento para isso a ASPRECAM que é a Associação de Prevenção do Câncer na Mulher há 30 anos desenvolve uma tecnologia social que envolve ações de capacitação envolve ações que integram os diversos níveis de atenção no SUS que é a atenção básica que é onde a mulher recebe o primeiro atendimento que é feito pela enfermeira pelo médico não especialista e também da assessoria dos agentes comunitários de saúde na parte domiciliar hoje nós fazemos um seminário de lançamento com todas as equipes que vão participar do projeto lideranças comunitárias gestores enfim um evento de troca de experiências e de contextualização da nossa iniciativa no município as oficinas é uma forma bastante interessante você transmitir o conhecimento levando em conta que as pessoas já trazem com ela conhecimentos já desenvolvidos por ela aprendeu um pouco mais a ensinar os pacientes a fazer o autoexame e a passar aquela confiança para eles a gente trabalha em equipe que a gente tem que trabalhar saber escutar saber falar na hora certa como dizer como a forma de abordar como a forma de dizer para a pessoa quando ela está com o diagnóstico de câncer isso é muito importante a oficina para capacitar médicos e enfermeiras no exame clínico da mama e na própria interpretação da mamografia do ultrassom porque é eles que fazem o que nós chamamos de rastreamento que é esse filtro para você poder identificar na comunidade quais são os casos realmente que são suspeitos e positivos do câncer de mama muitas mulheres que estão na faixa etária de risco que são as mulheres de 50 a 69 anos elas muitas vezes não procuram unidade de saúde então com esse projeto a gente quer melhorar também a nossa abordagem com essas mulheres fazendo com que elas se sintam mais motivadas para procurar a unidade de saúde e fazer o exame clínico aprender a fazer o autoexame corretamente e consequentemente a gente pedir a mamografia e vem trazendo a mama amiga que é um modelo didático que pra gente é muito importante na hora que a gente vai apresentar e saber orientar o que ela vai procurar ela vai ter uma noção do que ela vai apalpar do que ela vai estar procurando de achado na mama dela então a modelo didático já foi reconhecido como uma tecnologia social inclusive pela fundação Banco do Brasil porque ele instrumentaliza o autoexame ele facilita o treinamento do autoexame e do exame clínico feito por médicos e enfermeiras pra que que serve o sistema de informação é exatamente pra que a gente possa acompanhar a mulher no SUS através da sua peregrinação o que é uma verdadeira peregrinação ela tem que passar por uma série de processos que vai desde o diagnóstico até o tratamento então o primeiro contato que as equipes da saúde da família tem com a mulher é no domicílio através dos agentes de saúde pra que essas mulheres sejam buscadas para fazer o exame clínico da mama e a mamografia e além disso estimuladas ao autoexame então nesse primeiro momento essa mulher é cadastrada e se levanta dados dela na comunidade e posteriormente quando ela chegar na unidade básica de saúde e foi examinada pelo médico ou pela enfermeira ela vai receber outra gama de informação e o interessante que ela tem um cadastro único que é o próprio cadastro dela no cartão SUS a gente usa o mesmo cadastramento que ela está no SUS pra poder acompanhá-la ao longo da rede passou pelo generalista o caso é suspeito e positivo vai pro mastologista ali também recebe outra gama de informação e acompanhamento até a chegada dela no hospital onde é tratada então dessa forma nós conseguimos estabelecer muito bem o que nós chamamos de sistema de referência e contra referência dessa maneira num sistema online você consegue acompanhar e saber qual das etapas que essa mulher está dentro do sistema a gente dentro desse eixo que é a mobilização nós vamos ter a caminhada no outubro rosa vamos ter ações que envolvem saúde que envolvem cultura no outubro rosa a gente vai ter a rede pontos de prevenção que é a colocação do modelo didático mamamiga em lugares estratégicos como as próprias unidades básicas de saúde farmácias de sete lagoas para que de uma forma mais constante a gente esteja despertando o público feminino para a questão do diagnóstico precoce do câncer de mama a gente aproveita a sala de espera para fazer uma ação educativa a gente aproveita um grupo de atividade física e aí vem a ação a gente aproveita esse momento para fazer uma ação educativa para mim em especial estou muito agradecida estou aprendendo demais sentindo mais preparada para poder estar atendendo essa população é uma oportunidade que a gente vai ter de estar ajudando quem está lá fora estou bastante motivada junto com a minha equipe em realizar esse trabalho só volta só para o último slide e só dizer aqui deputado Antônio Jorge que faz parte da capacitação aquilo que o senhor trouxe também de tão positivo que é o acesso das mulheres que estão na categoria 4 já ter direto ao CACOM a UNACOM porque lá existe a UNACOM então todo esse protocolo como diz o Henrique onde a mamografia já assinalou já colocou ela vai direto para a unidade de tratamento independentemente de ser examinado pelo profissional quer dizer a mamografia sem dúvida nenhuma ela passa a ser um referencial importante agora há envolvimento há capacitação de toda a estrutura da rede básica que é fundamental para o nosso êxito só o próximo dizer o seguinte são as reivindicações que nós deixamos aqui nessa audiência o projeto de lei 3.752 de 2012 que determina que o período de suspeita do câncer e sua confirmação em biópsia não ultrapasse de 30 dias um SUS evitando que o tumor revolua durante a investigação e é muito gratificante saber que já é uma lei estadual que o deputado Wilson Batista já tem aqui aprovada a aprovação do projeto de lei 8.470 em 2017 que estabelece isso aqui é super importante o registro compulsório dos cânceres isso é fundamental deputado que a gente tenha uma base de dados realmente confiáveis e não apenas por estimativa então esse projeto de lei está rodando em Brasília e fica aqui para casa também editar esse projeto de lei para o Estado e outra a tua lei que eu tive a honra de participar foi em 95 quando o então governador Eduardo Azeredo sancionou a lei que traz investimentos para o câncer de mama e câncer do colo inclusive disponibilizando recursos para o terceiro setor então isso é muito importante para nós que estamos aqui e fazemos parte do terceiro setor que a sua lei possa ser aplicada então essas são as reivindicações que a gente deixa aqui com o senhor muito obrigado muito obrigado doutor Tadeu e a própria história que foi ali projetada mostra a luta perseverança o trabalho que as precantem feito inclusive pudemos participar em alguns locais algumas cidades da palestra de Tadeu levando o modelo da mama amiga o protótipo uma luta enorme para conseguir recursos para poder multiplicar essa mama amiga a gente vê que avançou muito mas ainda falta muito a ser avançado eu só posso te cumprimentar Tadeu em nome não só da comissão mas de todas as milhares de mulheres que puderam fazer a prevenção e que foram salvas graças ao trabalho que você tem essa perseverança que você tem quero registrar a presença de Lara Farah Valadares que é a superintendente de redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde a Lara trabalhou comigo na Secretaria de Estado do Trabalho uma grande profissional vamos passar a palavra a nossa convidada a senhora Tereza Guimarães Paz que é diretora presidente do Hospital da Baleia muito bom dia a todos agradeço o convite de estar aqui presente e quero na presença do deputado Antônio Jorge e Carlos Pimenta cumprimentar todos os presentes é muito importante essa oportunidade que a Assembleia está criando com essa audiência pública aproveitando o Outubro Rosa para trazer aqui pessoas que têm um conhecimento notório e têm feito aqui uma apresentação todos eles muito interessante aprendi muito com a apresentação do doutor Humberto também aqui podendo ouvir o Tadeu com essa trajetória bonita que ele tem de luta e de idealismo e com muitos resultados colhidos então ele é um grande exemplo a minha palavra aqui é breve em nome do Hospital da Baleia que é esse grande hospital filantrópico que atende 82% dos municípios mineiros com um trabalho em diversas clínicas mas especialmente na cancerologia que nós temos não só a parte ambulatorial mas cirurgia radioterapia e a quimioterapia e é uma palavra muito breve só para dar um testemunho das grandes dificuldades que a gente tem como um hospital SUS se nós pensarmos que o SUS foi idealizado como uma política de inclusão social muito importante lá em 88 quando os constituintes estabeleceram os parâmetros da constituição é muito bonito dizer o SUS é universal integral e gratuito então essa universalidade toda essa essa filosofia é muito bonita no papel mas na verdade nós estamos muito distantes conforme foi já anunciado aqui muito distantes de uma realidade em que isso possa ser aplicado com consistência com coerência com executabilidade na verdade o SUS é essa filosofia muito bonita ele tem grandes avanços nós de fato temos muito a mostrar ao mundo o SUS tem vários pontos muito positivos mas nós estamos muito distantes de uma realidade inclusive de um subfinanciamento que temos hoje que inviabiliza que as instituições filantrópicas e públicas mesmo possam fazer o seu serviço o seu trabalho com excelência com qualidade com competência quando não se tem uma base financeira para viabilizar isso então aqui é apenas um testemunho que eu dou e parabenizar essa ação que leva a consciência de todos aqueles que não só estão aqui mas que estão nos ouvindo que estão assistindo nesse programa que vai para todo o nosso estado em que nós possamos desejar e lutar para que tenhamos uma melhor assistência à saúde onde tantos pontos importantes que foram tratados aqui hoje com relação à prevenção à rastreabilidade ou à acessibilidade à detecção à prevenção e ao tratamento do câncer num tempo que seja execuível e que seja que possa propiciar de fato uma recuperação da saúde um melhor tratamento e uma melhor qualidade de vida para essas pacientes eu não vou me alongar aqui tenho certeza que tem outras pessoas que tem questões importantes a dizer quero só registrar aqui a minha alegria de estar presente e o meu otimismo com relação aqui eu sou uma pessoa otimista por natureza e acredito que precisamos lutar precisamos perseverar na nossa luta e que vamos conseguir e temos muito a alcançar sabemos o que precisamos e vamos à luta e contamos com essa casa que é a casa do povo que é a casa dos nossos representantes que possam trabalhar no sentido de legislar para que possamos avançar em pontos tão importantes que temos para atingir um atendimento ideal muito obrigada obrigado a doutora Teresa Guimarães Paz que é diretor presidente desse grande hospital que é o hospital da baleia e exemplo para todos nós de desprendimento dos funcionários de amor nós temos muito orgulho desse hospital pelo atendimento que faz não só aqui na capital mas principalmente também e principalmente para as pessoas humildes simples do interior que ali encontram o amparo o acolhimento isso é muito importante Teresa vamos passar a palavra a senhora Cláudia Carvalho Pequeno representando a Secretaria de Estado da Saúde bom dia a todas e todos é um prazer estar aqui agradeço o convite e em nome da Secretaria de Estado da Saúde nesse mês que é um mês que a gente trabalha muito com a questão da conscientização e das campanhas para que as pessoas as mulheres cuidem da sua saúde a gente está trazendo aqui para vocês um pouco do que é essa campanha do Outubro Rosa quais são as iniciativas que o Estado tem feito e deixar claro que o cuidado com a saúde ela deve ser ele deve ser o tempo inteiro então assim todos os dias do ano a gente tem que se preocupar mas que o mês de Outubro é um mês que a gente faz esse reforço um reforço a mais e esse ano o tema que a gente está trabalhando no Outubro Rosa o sempre é o momento ideal para cuidar da sua saúde então a campanha da Secretaria de Estado da Saúde busca essa conscientização e busca incentivar as mulheres sobre o cuidado contínuo com tudo que pode ser fator que predispõe ao câncer de mama então do ponto de vista do cuidado que a mulher tem que ter principalmente com relação a alimentação saudável a prática regular de atividades e visitas regulares aos profissionais de saúde eu trouxe uma apresentação que vai falar um pouco dos dados que a gente tem aqui no Estado de Minas até mesmo para poder passar para a mesa e para os ouvintes para os presentes um pouco do que o Estado quais são os indicadores o que a gente vê do ponto de vista de dados epidemiológicos do nosso Estado eu mesma que vou passar aqui deixa eu ver se aqui vai ser mais fixado aqui está tranquilo então bom a evolução das taxas estimadas de incidência de câncer de mama e de colo do útero na população feminina de Minas então essa evolução a gente traz aqui para vocês de 2010 a 2016 a gente tem ali na linha do câncer de mama que em torno de quase 50 casos por 100 mil mulheres acontecem são acometidas do câncer de mama e em torno de eu não estou enxergando daqui não mas eu acho que em torno de é quase nove mulheres em 100 mil que apresentam o diagnóstico de câncer de colo de útero está certo bom as taxas de mortalidade a gente sabe que o câncer de mama é o das neoplasias é a que tem o maior índice de mortalidade no público feminino eu gostaria tem um microfone tem um microfone sem fio para tem obrigada então né gente apresentando os dados da série histórica das taxas brutas de mortalidade por 100 mil então são taxas por 100 mil habitantes por câncer de mama e câncer de colo na população feminina de minas gerais no período de 2004 a 2012 então vocês veem a evolução a gente tem um crescimento e que estamos hoje com um índice de 13.1 casos por cada 100 mil mulheres para câncer de mama e 3,8 por 100 mil de casos de câncer de colo do útero pode passar por favor bom aqui nós trazemos a rede que nós temos hoje no estado de minas que é composta por serviços de centros e unidades de alta complexidade para o tratamento da oncologia nós temos hoje no estado 34 serviços que a gente chama de CACOM ou UNACOM que são esses serviços que prestam atendimento a todos os tipos de câncer então ali a gente fez uma apresentação de onde são os serviços que são a gente chama de CACOM que são esses centros de atendimento à oncologia e os UNACOM que é a nomenclatura que o Ministério da Saúde utiliza para definir o tipo de instituição que oferece o tratamento de câncer na integralidade do cuidado então ele é responsável por oferecer os tratamentos tanto na parte de cirurgia oncologia radioterapia e quimioterapia outro ponto de atenção da nossa rede como os que nos antecederam falaram a questão do atendimento da oncologia como qualquer outro atendimento de saúde a rede a rede de saúde ela tem que estar articulada e integrada sendo que a porta de entrada do SUS por diretrizes do nosso sistema é a unidade básica de saúde então na unidade básica de saúde é que ordena o cuidado então a partir da organização dos municípios dos seus serviços de saúde nós temos serviços que são oferecidos no território onde a pessoa reside e temos serviços que são mais complexos onde a gente tem uma distribuição de forma que consiga facilitar o acesso das pessoas a partir da identificação de algum tipo de demanda que ela necessite de um cuidado mais complexo então nós temos as unidades básicas de saúde que são aquelas que estão na região onde a pessoa a maioria das pessoas tem acesso na sua região e temos os serviços de atenção especializada que são referências para atendimento especializado quando o caso da paciente ou do paciente quando ele necessitar desse serviço ele vai ser referenciado e aí a partir daí ele tem um nível maior de atendimento de acordo com a complexidade que o o caso requer então são aí estão representados os centros estaduais de atenção especializada pode passar por favor aqui nós apresentamos a nossa rede de prestadores de mamografia então são ali nós está o esquema de o que está mais azulzinho oferece acima de 15.347 exames e o que está a cor de rosa até 15.347 exames tudo é fonte a nossa fonte é o Ciasus tá gente bom aqui também é a questão da rede de prestadores de citologia e no caso nós fizemos primeiro das mamografias agora da citologia também né é por porte né a gente tem ali todo o esquema de localização desse serviço pode passar aí é a questão da resolubilidade né se considerando as regiões do estado né nós temos 13 regiões de saúde que a gente chama de macro regiões então ali a gente vê que quanto mais escuro menor a resolubilidade dos dos prestadores de citologia do colo o que demonstra que a gente tem no estado algumas regiões que o acesso pode estar um pouco que é um pouco mais difícil né e que isso tudo são questões que são de de planejamento para que se faça a organização de serviço a partir da necessidade daquele território a gente trabalha seguindo as diretrizes do ministério e existe a política de descentralização do sistema de informação do câncer que é chamado de SISCAM o que é o SISCAM é uma ferramenta de gestão para fortalecer as ações de controle e prevenção do câncer então ela tem aqui a deliberação nossa do estado de Minas de agosto de 2016 que obriga o registro do procedimento de citologia do colo uterino através do SISCAM então é o sistema oficial que a gente utiliza no estado e no ministério e esse SISCAM é que faz a partir do registro você tem a garantia do financiamento desses exames pelo FAEC que é o Fundo de Ações Estratégicas e Compensações a gente sabe que está tendo uma discussão no ministério que está revendo inclusive as questões das políticas alguns que me antecederam falaram a questão do momento que estamos vivendo no nosso país com um risco grande de retrocesso do SUS um deles é essa revisão da política nacional de atenção básica e o outro é uma discussão que também está acontecendo com relação à redefinição quanto ao financiamento então assim estão o ministério da saúde hoje trabalha na defesa de que esse financiamento através do FAEC seja modificado e que ele passe para o teto MAC bom a mamografia é o método o que é rastreamento de câncer então lógico as pessoas que me antecederam já falaram muito sobre isso mas é importante colocar que é o método padrão para detecção precoce do câncer de mama e a mamografia de rastreamento é recomendada para mulheres com idade entre 50 69 anos a cada dois anos e a mamografia para avaliar uma alteração suspeita de mama mamografia diagnóstica ela poderá ser feita em qualquer idade acho que é importante deixar isso registrado porque as pessoas sempre questionam porque não antes fazer na verdade se tiver como o professor Tadeu apresentou os dados e os serviços que ele através de um vídeo que ele trouxe para a gente que a partir da unidade básica é que é feito esse tipo de abordagem e que as mulheres a partir da identificação de algum caso ela pode ser referenciada para um serviço de maior complexidade independente da idade se ela tiver indicação clínica ela vai ser submetida aos exames que forem necessários pode passar aí a nossa série histórica da produção de mamografia de rastreamento esses dados são dados parciais até julho de 2016 a gente tem o dado de 347 mil 330 desculpa de 2016 foram 347 mil 330 exames e até julho a gente está com os dados parciais de 187 mil 893 exames esses dados são parciais e ainda podem ser apresentados para faturamento no mês de outubro porque o sistema de formação muitas vezes ele não é a gente não tem o fechamento dos dados no próprio mês a gente tem um gap entre o fechamento dos dados pode passar bom nós temos no estado de minas uma resolução que ela era ela foi de 20 de março de 2012 e ela foi publicada e essa resolução determina as diretrizes do programa estadual de controle de câncer de mama no estado o objetivo do programa estadual de controle de câncer de mama é diminuir a mortalidade por câncer de mama no estado de minas na faixa etária prioritária através das seguintes ações então padronização da faixa etária prioritária para rastreamento a facilitar o acesso ao exame de mamografia e agilizar a definição diagnóstica para o início precoce do tratamento do câncer de mama nessa resolução ela 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 foi alterada e algumas tivemos alterações e modificações mas é uma uma resolução que onde fica estabelecido que o valor será repassado a título de incentivo um valor de mil reais por mulher que apresentar exame de mamografia com classificação birrades 4 ou 5 realizado pelo SUS com definição diagnóstica finalizada em 30 dias contados a partir da data de liberação do laudo de mamografia e no caso de achados malignos com início de tratamento cirúrgico quimioterápico ou radioterápico num prazo de realização de em até 60 dias contados a partir da data de liberação do laudo da mamografia no artigo segundo dessa resolução os prestadores de serviço devem realizar todos os procedimentos necessários para definição diagnóstica na presença ou não de tumor maligno para câncer de mama nessas pacientes pode passar bom então além do serviço de mamógrafos fixos que a gente tem no estado inteiro a gente tem a unidade móvel de mamografia o pessoal às vezes conhece como caminhão da mamografia são aqueles caminhões que vão oferecer e facilitar o acesso para as usuárias que não tiverem acesso a uma rede de saúde que tenha um mamógrafo fixo a gente utiliza alguns critérios para definição de onde é a rota desses caminhões e o objetivo é ampliar a assistência então a gente vai onde tem esses vazios assistenciais onde o acesso é deficiente e tem uma baixa densidade demográfica e também às vezes inviabilidade da instalação e manutenção de serviços convencionais de realização dos exames então a unidade móvel ela é mais um instrumento mais uma opção para facilitar o acesso da usuária ao exame de mamografia bom isso aí eu acho que não tem necessidade pode passar por favor o fluxo não só o fluxo das pacientes de acordo com a classificação do exame de mamografia que vai definir onde que ela vai então se o resultado da mamografia for alterado se tiver birrades 4, 5 ou 6 ela vai ser referenciada a partir da unidade básica ou se ela fez o exame na unidade de móvel ou fixa ela vai ser referenciada para um CEAI que é o centro especializado ou então para um CACOM dependendo desse resultado se ela teve uma mamografia com birrades zero ela vai ter e vai ser encaminhada para complementação diagnóstica se ela teve um resultado da mamografia com birrades 3 ela vai repetir a mamografia e se ela teve um resultado birrades 1 ou 2 ela vai ser referenciada para exame clínico bom então esse aqui é é um folder até eu vou subir agora porque eu trouxe até um aqui para mostrar para vocês a gente a Secretaria de Estado da Saúde produziu 500 mil folders que serão distribuídos nas regionais e que fala um pouco dessa questão da orientação desse cuidado que a mulher tem que ter das questões estatísticas inclusive para poder melhorar a informação das pessoas a gente também nessa nessa nesse mês que a gente comemora outubro rosa nós temos algumas programações dentre elas amanhã a gente vai ter um seminário que vai ser na escola de saúde onde o público o público a gente está chamando de terceiro seminário da saúde das mulheres o sempre é o momento ideal para cuidar da saúde e nesse seminário o público vai ser os profissionais a sociedade estudantes da área de saúde e a gente terá teremos vários palestrantes que vão estar trabalhando nessa nessa questão da capacitação e da informação para os profissionais principalmente profissionais da saúde e estudantes a gente além disso vai ter também durante esse mês algumas ações então a campanha deste ano vai ficar no ar entre os dias 4 e 31 de outubro e na internet será utilizada estratégia de vídeos curtos no formato de mini documentário sobre a saúde integral da mulher os vídeos são exibidos nas redes sociais da SES e visam falar principalmente da importância desse cuidado amplo com a saúde da mulher a mulher a gente não tem que focar só na questão do câncer a gente quer ampliar esse olhar a gente acha que é por isso que é importante você estar trabalhando nessa questão do autocuidado do cuidado com a qualidade dela da vida dela e a questão dos exames sim são importantes serem realizados e ela ter acesso a esse tratamento ao exame e ao tratamento deixa eu ver o que mais nós vamos ter também na cidade administrativa um evento que a gente está chamando de dia D vai ser agora no dia 20 que vai ter samba vai ter grupo de teatro trabalhar com essa questão na roda de conversa para discutir a questão dos desafios das vivências das mulheres do nosso da lá no caso nós temos quase 14 14 mil trabalhadores na cidade administrativa então é um público bem amplo bom gente era isso que eu trouxe muito obrigada muito obrigado a doutora Cláudia foi muito positiva a sua palestra foi transmitida ao vivo eu acho que isso é muito importante é importante também a gente sentir a secretaria de saúde o governo do estado não só fazendo uma campanha de mídia mas efetivamente mostrando um trabalho e mostrando resultados parabéns viu Cláudia vamos passar a palavra a nossa convidada a Daniela Zupo que é jornalista para que ela possa também fazer a sua pequena palestra bom dia a todos bom dia a todos bom dia bom dia bom pela terceira vez bom dia a todos a quem eu cumprimento nas pessoas dos deputados Antônio Jorge e Carlos Pimenta a minha fala é de um outro lugar dessa experiência a experiência de uma mulher que foi diagnosticada precocemente com câncer de mama agressivo que teve acesso imediato a um tratamento e que hoje tenta contribuir com a sua pequena parte na conscientização da importância dessa agilidade para um tratamento eficiente de câncer de mama eu vou ser breve então eu vou ler para a gente não extrapolar o tempo previsto dessa audiência vou contar um pouco rapidamente da minha história após ser diagnosticada com câncer de mama no final de 2015 detectei além de uma doença que a nossa sociedade ainda considera o câncer um tabu a desinformação sobre o assunto provocada por estigmas e preconceitos que cercam a doença e o doente me fez produzir uma websérie e um livro sobre a minha experiência com o diagnóstico e o tratamento de um câncer de mama amanhã hoje é ontem proponho um olhar humanizado sobre essa experiência sem vitimismos mas sem negar a difícil experiência de estar diante de um diagnóstico que infelizmente ainda para muitas mulheres é uma sentença de morte a produção desse projeto que se transformou em militância pela importância da conscientização e da informação clara e legível como forma de prevenção fez com que eu tenha sido nessa casa pela comissão de saúde homenageada no ano passado como madrinha do outubro rosa nesse período em que de paciente de câncer me transformei em espécie de porta-voz pela conscientização da importância do diagnóstico precoce na cura do câncer de mama tenho como jornalista pesquisado entrevistado médicos e especialistas e descoberto a cada dia mais sobre a complexidade do tema talvez a doença mais pesquisada pela medicina no mundo inteiro mas sabemos que as taxas de mortalidade de mulheres detectadas com câncer de mama no Brasil estão relacionados ao diagnóstico da doença em estágios avançados isso significa que ainda estamos descobrindo tarde uma doença em que as chances de cura dependem de agilidade no tratamento e acesso a todas as suas etapas diante de uma doença grave como o câncer o estado em suas políticas públicas e as sociedades médicas normalmente se baseiam como vimos aqui hoje em estatísticas assim o ministério da saúde recomenda que as mulheres façam a mamografia a partir dos 50 anos mas quando se consulta as sociedades médicas você descobre que cerca de 30% dos cânceres de mama no Brasil acontecem entre os 40 e os 50 anos como aconteceu comigo essa informação me foi dada pelo doutor Drauzio Varela em entrevista no final do ano passado ou seja se essas mulheres não realizassem a mamografia não teriam tumores detectados sabemos que o rastreamento do câncer de mama é uma estratégia dirigida às mulheres na faixa etária em que o balanço entre benefícios e riscos desse exame é mais favorável com maior impacto na redução de mortalidade como já foi esclarecido aqui hoje pelo doutor Henrique aprendi contudo que as estatísticas não incluem todas as mulheres no meu caso por não ter histórico familiar não estar na faixa etária em que a mamografia seja recomendada estatisticamente eu poderia não estar aqui nesse momento falando sobre essa experiência se não tivesse realizado a mamografia e todos os exames posteriores o que permitiu a eficiência do meu tratamento foi além de uma equipe médica competente o acesso imediato à mamografia e a todas as fases do enfrentamento da doença diagnóstico tratamento e monitoramento ao decidir tornar minha experiência com câncer pública e mais que isso de propor um novo olhar mais sensível mais humanizado sobre a experiência desse adoecimento grave quis fazer minha parte para mostrar que é possível acreditar não apenas que o câncer tem cura quando diagnosticado há tempo mas que precisamos combater também o preconceito e a desinformação que ainda cercam a doença o diagnóstico de câncer é uma dura experiência para qualquer mulher que o receba mas não ter chance a um tratamento que permita lutar pela sua cura seja por desinformação ou por dificuldade de acesso é mais que duro é desumano é preciso promover e dar continuidade a ações que atuem na prevenção e no diagnóstico precoce informar e mobilizar a população alcançar a meta de cobertura da população alvo garantir acesso a diagnóstico e a tratamento oportuno e após isso monitorar continuamente essas ações são comprovadamente meios eficazes de detecção e prevenção onde quer que tenham sido executados até que políticas de prevenção primária sejam efetivadas precisamos encarar essas estatísticas que apontam cerca de 60 mil mulheres diagnosticadas por ano no Brasil com câncer de mama com uma única proposição o diagnóstico precoce obrigado a todos Daniela nós agradecemos muito a sua disposição em vir aqui a comissão como você diz ela no ano passado escolheu como símbolo de uma luta de um envolvimento sabe do espírito guerreiro que você teve para poder não só vencer a doença mas para poder mostrar que tudo é possível basta que as pessoas possam ter acesso ao serviço as portas abertas o problema nosso na saúde são as portas fechadas ou semifechadas e isso aí desestimula muitas vezes o paciente eu acho que você foi na sua fala você retratou toda a sua história mas você falou com seu exemplo de vida o que que se faz o que que se deve fazer onde se deve pisar onde se deve procurar quais portas que devem bater então graças a Deus você está aqui hoje fazendo este testemunho a tantas pessoas que vão te ouvir e você está transmitindo essa confiança essa vontade a sua mensagem é que é possível você vencer a doença basta que você tenha garra que você tenha perseverança e que você procure as portas então muito obrigado pela sua presença aqui hoje viu Dani obrigado a você vamos passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo Ferreira diretor da área de ensino e pesquisa do Instituto Mário Pena grande amigo grande companheiro meu caro deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde em nome do qual eu saúdo todos os outros deputados aqui presentes e os demais companheiros da mesa o Instituto Mário Pena já de todos conhecidos é uma instituição que atende 75% dos casos de câncer da região metropolitana de Belo Horizonte e 20% dos casos de câncer de todo o estado de Minas Gerais atravessa como todos os hospitais do terceiro setor que atende a oncologia dificuldades bastante grandes está certo em relação a remuneração ao valor da remuneração e a velocidade com que essa remuneração é disponibilizada pelas fontes pagadoras eu queria você breve na minha exposição que eu queria aqui sugerir a comissão de saúde da Assembleia Legislativa três ações que no nosso a maneira de entender poderão vir a ser instrumentos de melhoria da atenção à saúde principalmente da atenção oncológica em Minas Gerais primeiro certo eu tenho conversado já com várias pessoas que nós temos que sentar e rediscutir a política de atenção oncológica em Minas Gerais eu acho que ela é desumana e está trazendo extremas dificuldades ao paciente portador de câncer então como nós vamos organizar eu entendo que essa a política de atenção oncológica ela tem que ter gestão do estado e não de cada município então porque cada município estabelece uma regra e nós criamos uma coxa de retário na atenção oncológica a gente assiste isso diariamente lá no hospital Mário Pera ambulâncias vindo de todos os municípios de Minas Gerais para tratamento pacientes que vem para fazer diagnóstico marca a consulta aqui tem que pedir a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do seu município volta para marcar o exame volta para bater resultado enfim entre a suspeita do diagnóstico e o diagnóstico tem decorrido um prazo que vai em torno de um ano e aí a doença já está no estado muito avançado então é essa proposição que eu faço para ver como é que nós podemos discutir a política de atenção oncológica mais humanizada no estado de Minas Gerais segundo proposta da comissão de saúde é que através da comissão de saúde junto com todas as entidades aqui participantes dessa mesa e outras que a comissão julgar importantes marcar de imediato uma reunião com o secretário de estado da saúde no sentido de que possamos exigir da secretaria do estado da saúde a implementação do que era feito na época do secretário Antônio Jorge de uma política real de prevenção do câncer então nós todos falamos 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 o que é importante a prevenção mas na realidade nós não disponibilizamos a infraestrutura capaz de atender o paciente na prevenção nós temos como viabilizar essa prevenção então era essa audiência no sentido de exigir não é pedir não é exigir na secretaria de estado da saúde a retomada do sistema que existia e que trouxe benefícios importantes certa mulher na prevenção do câncer de mama e terceiro ponto que eu queria sugerir se existe possibilidade é a comissão de saúde criar um comitê de saúde com a participação das principais entidades representativas do setor no sentido de que se reúnam a cada semana ou a cada 15 dias no sentido de rediscutir a atenção da política de saúde no estado de Minas Gerais os seus mecanismos de atenção e fundamentalmente os recursos eu acho que hoje temos um volume grande de entidades mas não se comunicam entre si cada uma atua isoladamente e nenhuma sabe o que a outra está fazendo é preciso que haja uma conjunção de informações no sentido do que está fazendo para que a gente possa trabalhar no mesmo sentido e estamos trabalhando também hoje como coordenador dos hospitais de oncologia da Federação no sentido de realmente estruturar e criar uma rede de oncologia para que exatamente possam conversar já que também os hospitais hoje são ilhas que atuam isoladamente sem um comunicar com o outro de modo que essas são algumas das solicitações que nós deixamos aqui registradas no sentido de realmente que nós temos que repensar o nosso sistema de saúde para que a gente possa viabilizar aquilo que nós falamos entendeu porque muitas vezes nós falamos 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 estamos cansados de fazer o diagnóstico em termos que a prevenção e o diagnóstico precoce é o fundamental no sentido da cura mas não disponibilizamos a infraestrutura para que as pessoas tenham acesso a esses recursos muito obrigado Obrigado ao doutor Carlos Eduardo as suas informações sugestões elas estão sendo anotadas nós vamos discutir internamente na comissão de saúde mas elas são acho que é uma proposta de uma discussão mais ampla e certamente isso aí vai ocorrer tem que ocorrer porque a gente sabe perfeitamente que se não houver uma coordenação central da Secretaria de Saúde os municípios e principalmente os mais distantes os mais pobres os mais necessitados e sem estrutura eles ficam efetivamente muito perdidos mesmo obrigado doutor Carlos passar uma palavra a Ana Maria Martins Marques enfermeira e coordenadora do grupo Aconchego de Apoio a Mulheres com Câncer de Mama Bom dia a todos Bom dia a todos gostaria de agradecer o doutor Carlos Pimenta e os demais componentes na mesa e as ONGs presentes porque o controle social é muito importante na vigilância da saúde no nosso trabalho gostaria também de falar para imunizar o doutor Tadeu porque a mama amiga é um instrumento de terceira dimensão que nós profissionais da saúde nós temos em mãos que às vezes um folder ele não vai te dar a dimensão do que você está tocando uma mama e a mama além dessa a mama amiga além de você detectar um nódulo alterado uma calcificação uma descarga mamilar isso vai fazer o paciente naquele momento na sala de espera ele vai ter assim olha tem uma coisa alterada está saindo uma secreção no meu mamilo minha pele está descamando então não é somente os nodos e as calcificações então eu queria parabenizar a mama amiga lá no nosso serviço a gente utiliza inclusive a gente empresta para as pessoas voluntárias que vão no Vale do Jequitio e que vão fazer palestras então é um instrumento muito efetivo gostaria depois que tiver a mama virtual eu gostaria que a gente fosse repassado para a gente está lá no serviço lá do Ipseng muito obrigado pela consideração hoje no Ipseng nós temos a gente sabe que o estado de Minas Gerais é o estado que tem maior número de municípios dentro da União e nós no Ipseng atendemos todos funcionários estaduais que tem o direito ao Ipseng então tem uma lei que o nosso serviço ele foi muito baseado nessa lei por isso que é importante dessa casa que é a 12.732 que preconiza que o paciente inicie o tratamento com 60 dias após o diagnóstico 70% dos nossos pacientes estavam iniciando esse tratamento acima de 60 dias então foi criado esse grupo o Núcleo de Apoio do Paciente Oncológico que fundiu o grupo Aconchego porque nós vimos a necessidade que o grupo Aconchego se tinha uma reunião a cada uma vez por semana depois passou para 15 15 dias e a gente viu a necessidade que o paciente ele precisaria de ter um atendimento naquele momento no momento que ele está recebendo um diagnóstico no momento que ele precisa fazer um exame de alto custo no momento que ele precisa fazer uma biópsia então foi foi idealizado que a gente agilizaria todo esse tratamento dele por exemplo um risco cirúrgico então a gente atende esse paciente nesse momento que está recebendo o diagnóstico do câncer ou que ele está com a recidiva ou ele está com a metástase então o nosso trabalho além de estar acolhendo esse paciente de estar orientando ele para ter uma qualidade de vida hoje tem se falado muito na atividade física na prevenção do câncer de mama então a gente tem um outro trabalho também que é da qualidade de vida junto com a fisioterapia junto com o doutor Alexandre Barra e a gente tem feito esse trabalho hoje tem 1.666 pacientes cadastrados 85% é de pacientes de câncer de mama porque a gente pensou primeiro nos pacientes de câncer de mama mas a demanda você não pode selecionar você não tem câncer de mama nós não vamos te atender então é um trabalho simples pequeno mas que está sendo bem efetivo dentro do nosso serviço hoje tudo que se fala é o NAPO é o NAPO mas é por quê? porque a gente tem uma equipe apesar que são poucos mastologistas no Ipseng hoje nós somos seis mastologistas efetivos e mais dois contratos para atender o estado de Minas Gerais e hoje eu afirmo que nenhum paciente está iniciando o tratamento após 60 dias diagnosticado tá? então eu vejo assim a gente precisa assim de leis que favorecem o paciente que não adianta o paciente fazer a mamografia se ele não ter o segmento né? porque é necessário também exames complementares e a gente vê que há essa dificuldade do ultrassom de mama ultrassom de axilas né? então é uma rede que é necessário é uma coisa que uma coisa depende da outra e o paciente também ele tem que ter o acesso hoje me espanta muito que existe as leis nos municípios porque eles dão o transporte para o paciente que é do SUS agora o paciente do Ipsenca às vezes tem os mesmos problemas ele não tem direito ao transporte às vezes tem que fazer um empréstimo às vezes tem que aquelas coisas né? do serviço social que acabam interferindo também no tratamento desse paciente então é muito importante que eu vejo também que se tem um cadastro único que se tenha porque a gente tem uma experiência às vezes a experiência do Mário Pena é muito importante isso tudo vai somar então a gente trabalha muito isoladamente e a gente teria que ter essa essa união vejo muito a apresentação da Daniela que ela foi uma 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 colocou a experiência dela é um exemplo que ela está na luta mas a gente tem que ter caminhar junto é as ONGs é a sociedade médica de mastologia é o conselho de enfermagem porque tudo a gente tem que ter ações pensando o que vai ser melhor para esse paciente sabendo que cada um tem a sua individualidade cada um tem a sua história de vida então é isso que eu teria que falar tá? e o nosso serviço está aberto né funciona no centro de facilidades médicas hoje é composto de três enfermeiras que nós atendemos esse paciente naquele momento que ele está recebendo esse diagnóstico tá? Muito obrigado Ana Maria nós temos outros parceiros também né que é importante que o Ipseng não é sozinho tem as outras parceiras que tem atuado junto com a gente tá? Gratidão a todos muito obrigado Ana Maria é só uma pergunta o serviço ele é específico para os funcionários públicos estaduais? os públicos estaduais de todo não é aberta a população não é aberta a população ele tem que ter mas diante dos números né que foram aqui apresentados o ano passado 60 mil quase 60 mil novos casos 15 mil mortes de mulheres são números assustadores então eu louvo muito essas iniciativas mesmo que seja focada aí num determinado grupo e nós estamos falando aí também de milhares de mulheres que trabalham ou que já trabalharam pelo estado de Minas Gerais então parabéns aí a vocês o trabalho que vocês fazem isso é fundamental isso é fantástico parabéns Ana Maria obrigado muito bem então vamos passar a palavra a Maria Luísa de Oliveira presidente do grupo Pérolas de Minas grupo de apoio a mulheres com câncer de mama bom dia a todos bom dia eu cumprimento a mesa nas pessoas do deputado Carlos Pimenta ao deputado Antônio Jorge que eu gostaria de hoje no dia do médico agradecê-lo pelo trabalho na sua gestão com relação ao câncer de mama que esse trabalho que o senhor fazia como prevenção na realidade isso para a gente é um carinho é um trabalho de dedicação e isso não tem preço para nós mulheres com câncer de mama ao doutor Tadeu pelo trabalho da Asprecam no desenvolvimento da prevenção do câncer de mama eu vou falar como Pérolas o que é o Pérolas eu estou do outro lado nós estamos acolhendo mulheres diagnosticadas com câncer de mama e a nossa realidade é que cada dia mulheres mais novas estão recebendo os diagnósticos e o que está acontecendo essa mulher recebe o diagnóstico mas não tem como tratar porque ela muitas vezes não consegue não tem acesso a informação não é indicada chega ela tem menos de 50 anos chega no posto de saúde estamos com um caso assim uma mulher de 44 anos está grau 3 e ela não tem não é encaminhada para fazer os exames complementares quando ela daqui a 6 anos quando ela for fazer realmente o exame de mamografia o acompanhamento adequado o que vai acontecer ela já está com a doença avançada então nós queremos como grupo acolher cada dia menos mulheres com câncer de mama nós queremos que isso seja feito um trabalho de prevenção eu acredito que prevenir é o melhor remédio que existe o custo de um tratamento de câncer de mama é muito maior que a prevenção sem contar que o papel da mulher doente ou a mulher que recebe câncer de mama implica na saúde dos filhos do marido de toda casa nós costumamos dizer que a mulher que é paciente de câncer de mama eu tive câncer de mama com 27 anos eu digo o seguinte eu jamais vou ser ex-paciente de câncer de mama por quê? porque eu vou ter que me cuidar a vida toda não existe isso então a gente quer que cada vez menos mulheres passem pelo que nós passamos isso só é possível através da prevenção e peço encarecidamente aos nobres deputados que interfiram na revogação da lei estadual do que está sendo implementado no estado de Minas que as mulheres só fazem tratamento mamografia a partir dos 50 anos nós queremos que isso seja revogado que elas possam ter esse acesso como era na administração anterior aos 40 anos conforme foi falado pelos profissionais de saúde aqui e os principalmente a explicação do doutor Henrique que nós precisamos fazer isso cada dia mulheres mais novas estão recebendo diagnóstico então se elas só podem ter acesso aos 50 anos e a gente fala da rede pública porque é aquilo que nós estamos vivendo nós precisamos realmente repensar isso tudo então eu peço encarecidamente o empenho de vocês para que isso seja revogado e gostaria de terminar minha fala mostrando para vocês um pouquinho do que o Perula faz com um pequeno vídeo e agradeço o vídeo o som o som o som vôlei por que o ou Obrigado. Obrigado. A técnica aí, algum problema no vídeo ou é o problema aí da técnica? Nós estamos, está com a mão. É. É, foi uma improvisação, desculpe. São as pérolas de Minas. Ok, acho que não. Maria Luísa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver. Não, não tem problema, não. O vídeo está disponível nas nossas redes sociais, então todos poderão assisti-lo. Bom, eu tive o diagnóstico do câncer dia 13 de março de 2017. No dia 7 de julho desse ano, no dia 28 de agosto de 2016, foi uma semana muito difícil. Na outra semana eu descobri que eu estava grávida e foi um momento feliz e ao mesmo tempo difícil também, porque eu fiquei com medo. Foi um momento muito desesperador da minha vida. E esse diagnóstico veio primeiramente a morte, né, na minha mente. Com uma doença, assim, que eu não conhecia direito. E uma amiga minha, de São Paulo, vendo o meu desespero, ela me informou que tinha um grupo, o Pérolas de Minas, aqui em Minas Gerais. Uma ajuda muito importante, quando uma pessoa foi na minha casa e eu não conversava com ela direito, ela me ofereceu apoio e falou, eu conheço um grupo, você quer participar do Pérolas de Minas? Me acolheram muito bem, fui indicada por uma pérola. Começaram a me dar apoio já online, já pelo Facebook, já pelo WhatsApp. E foi muito importante pra mim, porque eu fiquei muito confusa no início. Como eu falo, eu fui escolhida, todas nós somos escolhidas. Pra poder participar desse grupo tem que ser uma pérola preciosa. A família a gente nunca pode abandonar. E elas nunca me abandonaram, não. Isso eu falo com toda certeza, nenhuma delas me abandonaram. E eu pretendo, assim que eu terminar meu tratamento, continuar com as meninas do grupo. Continuar com o grupo, dando força pra outras mulheres, dando força pra outras pessoas, porque se elas venceram, eu vou vencer e outras também vão vencer. Bom, nós queremos então, Maria Luísa, agradecer. Agradecer muito a participação, a sua participação, que também é uma história de vida, que tem que ser... As pessoas têm que conhecer tudo o que passou, o que vocês fazem, né? Esses grupos, gente, vocês não sabem a importância que eles têm. São pessoas que se doam. Tivemos aqui há alguns dias um desfile de mulheres portadoras do câncer de mama, em tratamento do câncer de mama. Teve uma aí que falou, olha, eu preciso desfilar logo, eu tenho que voltar pra fazer a minha quimioterapia. Então, mostrando que... A gente já sabe que a mulher, ela é valente, ela é guerreira, mas essas aí, essas mulheres que vieram aqui, esse grupo, o pessoal... Todos esses grupos em que há esse envolvimento, é uma coisa fantástica. Isso aí mostra aí a força do ser humano, a solidariedade, a coragem, porque precisa ter muita coragem. Coragem, a sua coragem, a coragem da Daniela, que vocês dois que vieram aqui e falaram, olha, eu tive o câncer de mama, nós vencemos, lutamos. Então, é bom quando você vê o bem vencer, as pessoas vencerem pelo seu trabalho, pela sua força, pelo seu desprendimento, pelo seu envolvimento. Obrigado, viu? Obrigado a vocês que aqui vieram. Vamos passar, então, à nossa última expositora, a Nádia Bueno Gomes, que é a fundadora do projeto A Vida é Bela. Bom dia. Bom dia, Nádia. Quero agradecer o convite e dar parabéns pela oportunidade de ter uma audiência pública para falar de um tema tão importante quanto o câncer de mama e que é ressaltado a prevenção no outubro rosa. Então, parabéns ao deputado Carlos Pimenta e Antônio Jorge e todos que estão aqui hoje compondo a mesa. Eu, da mesma maneira que a Daniela Zupo e a Maria Luísa, eu acabei recente o meu tratamento de câncer de mama, que foi diagnosticada em agosto do ano passado e passei por todo o procedimento que o doutor Henrique descreveu. Eu, escutando cada expositor aqui, cada momento eu tinha para mim que, se eu estivesse na rede pública de saúde, eu não estaria presente aqui hoje. Graças a Deus, eu tinha condição de fazer meu tratamento de maneira particular. Eu tenho 44 anos, fui diagnosticada com 43. Se eu fosse esperar para fazer mamografia aos 50 anos de idade, eu não estaria aqui. Eu tinha umas calcificações que acompanhei durante três anos. Em 2016, a minha médica chegou e falou que as calcificações, há três anos, elas não mudaram, que ela continuava da mesma maneira. Então, que eu poderia voltar a um protocolo de mamografia e ultrassom anualmente, porque eu fazia semestralmente. Eu fazia de seis em seis meses durante três anos, foi assim. Então, em março do ano passado, ela falou, olha, continua da mesma maneira, então pode fazer em março do ano que vem. Então, eu voltaria em 2017. Só que em agosto, não foi um autoexame, por isso que eu acho importante a mulher conhecer o seu corpo, para ter a questão da auto-percepção, para saber quando tem algo diferente. Eu encostei no banho, lavando e senti um nódulo, algo diferente. Procurei a minha médica, fui encaminhada para poder fazer a mamografia e o ultrassom e tive que fazer biópsia e deu o resultado, né? Que eu estava com carcinoma lobular invasor, grau 3. E aquele susto, receber o diagnóstico de câncer, não é fácil para ninguém. Só as mulheres que realmente passaram por isso podem falar quão difícil é receber o diagnóstico. E, graças a Deus, eu recebi o diagnóstico no dia 17 de agosto, no dia 16 de setembro eu estava fazendo a cirurgia. No meu caso, o nódulo não era grande, ele era pequenininho, quase um centímetro, mas eram mais de um, eram quatro, espalhados. Então, não teve como fazer uma retirada de uma parte. Então, eu tive que fazer a mastectomia. Eu não sei como funciona no SUS, mas na rede privada tem um patologista na sala, no momento da cirurgia, onde ia fazer o teste do elifonodo sentinela, para ver se havia comprometimento na axila ou não. E se tivesse comprometimento, eu teria que esvaziar a axila. Então, quando eu estava no apartamento e o médico foi me visitar, ele falou, Nádia, infelizmente, estava comprometido o elifonodo e teve que esvaziar a axila. E até então, eu leiga, eu sou da área jurídica, então eu não tinha noção do que significa um esvaziamento axilar. E eu posso falar que é pior do que a mastectomia. Aí eu convivo fazendo a fisioterapia, tenho um desconforto muito grande no braço, graças a Deus eu não tive o linfedema e tenho um pênis positivo que não vou ter. Então, assim, falar sobre câncer de mama e a mulher que passa é um tratamento difícil. O deputado Carfinto falou que a gente tem coragem, realmente é muita coragem, para enfrentar um tratamento pesado de quimioterapia. No meu caso, foram seis meses de quimioterapia. Fiz radioterapia e eu tive toda uma estrutura. E médicos excelentes, eu pude escolher o hospital que eu quis, eu pude escolher o médico oncologista que eu quis, o mastologista que eu quis. E aí eu pensei nas mulheres que, às vezes, não têm nem meio de transporte para ir fazer o tratamento, que demoram muito para poder conseguir, às vezes, para poder entrar em uma cirurgia, tem que fazer um risco cirúrgico e demora para poder fazer o risco cirúrgico. Eu, como pessoa cidadã, eu não tenho como meios de fazer isso acontecer. Mas eu pensei, o que eu poderia fazer para levar algum conforto para essas mulheres? Foi então que quando a minha quimioterapia acabou, ela acabou no final de março desse ano, que eu criei o Projeto da Vida é Bela, para levar autoestima para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama. E a gente fez uma campanha, que era autoestima contra o câncer, pedindo doações de lenços, de bijuterias, de maquiagens novas. Foi uma batalha conseguir maquiagens novas. Quando a gente recebia, era realmente quase tudo usado. No final, a gente teve que receber doações de amigos em verba mesmo, de poder comprar. E a gente fez uma ação. Eu queria um hospital que fosse 100% SUS, para que realmente é onde que precise. A gente conheceu o Hospital São Francisco. Fomos muito bem recebidos, acolhidos. Em agosto, depois de um ano do meu diagnóstico, eu queria fazer algo alegre. Depois de ter passado por esse desafio, a gente esteve presente no Hospital São Francisco. E o que a gente recebeu de sorrisos, de alegria, e ver assim, de levar uma palavra amiga. E o principal foram, eu acho que não foi a gente dar o kit e a gente levou maquiadores, fez a maquiagem. Foi, eu tinha cinco meses que eu tinha acabado a minha quimioterapia. Elas verem que após cinco meses, eu estava bem, que eu já tinha, não estava usando mais tempo, estava de cabelo curtinho. Mas eu estava lá com o meu cabelo. Então, é a mensagem que o câncer de mama, diagnosticado, há tempo, ele tem cura. Ele não é uma sentença de morte. E eu percebi isso. Voltei ao trabalho há uns 15 dias. Eu acho que algumas pessoas acharam que eu não voltaria ao trabalho, que a gente não sobrevive. Que um câncer é um diagnóstico de morte. E não é. Mas para que ele realmente não seja, precisa realmente do poder público entender que é um caso de saúde pública. Invertir a mamografia, ela deve ser feita, com certeza, aos 40 anos de idade. E outra, pessoas que têm caso de câncer na família, tem que ter um acompanhamento com o mastologista. Eu acho que a partir dos 20 anos de idade. Como eu faço fisioterapia, é uma fisioterapia oncológica, é um local apenas de câncer de mama. O que eu tenho de colegas que tiveram câncer com 29, com 28, com 30, 33 anos, são várias. Mas eu conheci várias mulheres jovens, a exceção que eu convivo é com pessoas idosas. Então, eu acho que realmente tem que ser focado e falar de prevenção é muito importante para poder evitar. Mas eu acho que tem que falar também, porque o câncer, o meu ecologista fala que a cura é depois de 5 anos. Então, eu estou no primeiro ano de remissão da doença. Eu me sinto curada e tenho certeza que eu vou ter a cura. Mas, assim, o poder público também tem que fazer essa questão do acompanhamento de perto da mulher, depois que ela passou pelo procedimento, ela ter todo o cuidado de fazer os exames. Porque eu estou mensalmente fazendo exames para poder ver se eu não tenho outro problema. E eu já vi pessoas falecerem, porque após o tratamento não fez o acompanhamento para poder ver se houve uma metástase. Então, isso tem que ser feito de perto. Acompanhar essa mulher nessa jornada de 5 anos, com exames, e dar realmente a possibilidade de uma vida digna às pacientes. Então, é isso, gente. Obrigada e parabéns pela iniciativa, deputado. Obrigado a você, Nádia. Obrigado a você, obrigado a Daniela, obrigado a Maria Luísa, que vieram aqui. São três mulheres jovens, saudáveis, que venceram uma luta na vida, uma etapa muito difícil na vida, e hoje se dispõem a passar para a população a experiência própria que elas viveram. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo, o bem que vocês fazem a tantas e tantas mulheres. Criaram associação, não ficaram pensando apenas em se curar, mas vocês dividem, vocês compartilham com todas as mulheres. Isso aí mostra claramente que é necessária uma correção de rumo dos gestores do sistema de saúde, principalmente ligado ao câncer de mama. Na explanação aí, na palestra do Henrique, na primeira palestra, mostrou claramente que existem medicamentos que o SUS só autoriza quando a mulher alcança um grau 3, quando ela é diagnosticada no grau 3. Veja bem que incoerência, é porque é caro o medicamento? Como é que é isso? Que valor que tem a vida? Como é que o SUS trata essa doença que mata milhares de mulheres todos os anos no nosso país? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui, por se dispuserem a vir aqui na Comissão de Saúde. Esse vídeo está sendo repassado a milhares de outras mulheres. E eu conversava com o doutor Geraldo aqui, Pimenta, para que a gente possa efetivamente procurar aí os gestores, procurar o secretário de saúde, questionar como é que está a situação. Então, pouco tempo atrás, por informação do doutor Jorge, nós ficamos sabendo que eu tentei trazer até um caminhão para cá durante o mês todo de outubro, e alguns caminhões estão funcionando e outros prontos para trabalhar, já com uma móvel, tudo equipado, não foram contratados novamente. Então, são números que a gente tem que questionar e que nós temos por obrigação, por dever, a Comissão de Saúde, de poder não só encarar esse problema no mês de outubro. Para nós, o outubro rosa tem que ser o janeiro, o fevereiro, o março, o abril, o maio, o junho, o julho, o agosto, o tempo, o outubro, o novembro, o dezembro, todos os meses. Porque o câncer não incide só no mês de outubro, é todos os anos. Do primeiro ano, do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Então, para nós é uma lição, é um dever de casa. O depoimento de vocês, as palestras que nós tivemos, e pode ter a certeza de que nós não vamos desperdiçar essa oportunidade e vamos procurar, de certa maneira, ajudar um pouco e atuar um pouco mais. Eu queria passar a palavra ao doutor Wilson, mas antes eu quero prestar também duas homenagens a duas associações da cidade onde eu moro, de Montes Claros, as associação presente, que é ligada à Igreja Católica, ao padre Tchauzinho. Uma associação fantástica, criou uma estrutura enorme para atender as pessoas portadoras de câncer aqui de Montes Claros e mais de 80 municípios do norte de Minas. E a Casa de Apoio Santa Bernadette, também em Montes Claros, que tem o mesmo objetivo, acolher as pessoas. As pessoas vão vir tratar e, às vezes, têm dificuldade. É um parente que não pode ficar junto no hospital, então esse parente tem o acolhimento nas casas, a associação presente e a Casa de Apoio Santa Bernadette e Montes Claros. Nós queremos, então, de público, homenagear essas duas associações, esses dois trabalhos que eles fazem lá, fantásticos, e fica aí o nosso agradecimento e as nossas homenagens, a associação presente e a Casa de Apoio Santa Bernadette. Passamos a palavra ao doutor Wilson. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria inicialmente aqui de saudar todos que participaram dessa audiência nesta manhã, principalmente as pessoas que vieram aqui testemunhar o que sofreram e o que passaram depois de um diagnóstico do câncer. E eu vou iniciar as minhas palavras aqui com uma frase muito simples de um grande mastologista, um dos melhores do mundo. e eu tive a oportunidade de ser aluno dele no Instituto Europeu de Oncologia na Itália, que foi o Humberto Veronese. Um certo dia ele me disse lá no corredor e falou, Wilson, só existe um momento e uma oportunidade de vencer o câncer. É o tempo. Se perdeu o tempo, o câncer sempre vai vencer. E isto, hoje aqui, a gente tem visto, nessa manhã, toda a demonstração de que, para vencermos e enfrentarmos o câncer, é preciso o diagnóstico a tempo, no momento oportuno, quando o tumor ainda não saiu do seu local de origem. É este o momento. Se nós perdermos este momento, apesar de todos os avanços no tratamento do câncer, com radioterapia, com drogas novas, a gente sabe, e eu, como oncologista, há 15 anos, sou testemunha diária disso, a gente sabe que o câncer, infelizmente, vai sempre vencer. Então, foi este o nosso papel aqui, como médico, como oncologista, como deputado, como gestor de ações de saúde pública, é garantir a toda a sociedade, a todas as pessoas, a homens, a mulheres, em todas as idades, o acesso ao diagnóstico no momento oportuno, para que nós possamos vencer essa doença maldita, para que nós possamos curar as pessoas sem sofrimento. É este o nosso papel. E foi isso que me levou a construir essa lei aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o diagnóstico do câncer em até 30 dias. A lei já foi sancionada em dezembro de 2016. Mas não basta apenas sancionar essa lei para garantir às pessoas esse diagnóstico oportuno. É preciso que o Estado seja parceiro da regulamentação dessa lei. Que ele crie, assim como nós já discutimos com o secretário de Saúde do Estado, centros especializados dentro das macro-regiões do Estado, que priorizem aquele paciente que está com suspeita de câncer. Eu vejo isso. Nós estamos vendo aqui nos artigos publicados, no Brasil, 70% dos tumores é em fase avançada. No hemisfério norte, um tumor de mama, a média do tamanho dele, ao tempo do diagnóstico, é de 2 centímetros. No Brasil, a média de um tamanho de um tumor de mama é de 5 centímetros. E nós sabemos que essa diferença de tamanho é responsável pela grande mortalidade do câncer. Então, hoje, inúmeros pacientes relatam para a gente no momento da consulta, às vezes, ultrapassando há anos com uma suspeita de câncer e não chegaram à conclusão, não tiveram oportunidade de fazer a biópsia. Às vezes, com mamografias alteradas, não fez a biópsia, levou meses para que essa biópsia fosse feita. E, ainda assim, são inúmeras dificuldades que as pessoas enfrentam. Aquelas... Nós sabemos que 50% das mulheres no Brasil não têm acesso à mamografia. Isso é um dado do Instituto Nacional do Câncer. 50% das mulheres. As que ainda têm acesso à mamografia, cerca de um terço, cerca de quase 30% dos laudos de mamografia são inadequados. São divergentes com a realidade da paciente. Às vezes, os pacientes já com diagnóstico, com câncer visível na mamografia, é tido como mamografia normal. E, no próximo exame, que repete daqui a um, um ano, dois anos, a paciente assusta. Por que eu estou com um tumor nesse tamanho? Porque eu fiz mamografia tem seis meses. Quando você tem acesso a essa mamografia, você vê que o tumor já estava ali presente e o laudo da mamografia foi errado. Nós fizemos também essa lei aqui, já está sancionada, para o controle rigoroso das unidades credenciadas que são responsáveis por fazer essa mamografia no Estado, para que façam um controle da qualidade desses laudos de mamografia. Porque eu sou testemunha de pacientes que perderam a oportunidade de serem curadas porque teve uma mamografia com o laudo errado. E a paciente seguindo ali absolutamente o que é recomendado. A mamografia anual ou a cada dois anos, como cada pessoa queira fazer esse protocolo. E o que é mais preocupante ainda? Se não bastassem essas leis que pudessem trazer aqui a oportunidade dessas pacientes serem curadas, a desorganização hoje do fluxo dos pacientes, não só em Minas Gerais, como no Brasil, é muito preocupante. Tem pacientes com diagnóstico positivo que às vezes esperam por seis meses um encaminhamento para um hospital de referência. E às vezes o paciente tem que seguir aquela referência da sua cidade, do seu gestor de saúde. Ele não pode nem sequer escolher o hospital do SUS ao qual ele poderia ser tratado. Ele tem que ficar numa fila de espera, às vezes com algum hospital. Com possibilidade de atender e tratar esse paciente, ele não pode ser encaminhado a esse hospital. Ele tem que tratar naquele hospital que é a referência da sua cidade, que às vezes não tem mais capacidade para atender o paciente. Eu tenho relatos recentes de pacientes que foram no hospital que eu trabalho, no hospital do Cancha de Muraé. Eu agendei a cirurgia e o paciente já tem três, quatro meses, não pôde realizar a cirurgia porque a cidade não é a referência desse paciente. O paciente está lá. Doutor, quando é que eu vou operar? Com cirurgião disponível, o hospital disponível e o paciente está lá na sua cidade, em São João del Rey, aguardando o encaminhamento de referência que é a juiz de fora, que tem a sua capacidade já esgotada de atendimento. Então, nós precisamos, sim, junto com a Secretaria de Saúde, criar uma acessibilidade para que esses pacientes tenham o diagnóstico no momento oportuno, façam um tratamento adequado e de qualidade para não permitirmos aqui relatos de que a sobrevida, a cura no hospital particular é muito maior do que no hospital do SUS. E que é verdade. Se cura muito mais câncer no hospital particular do que no hospital do SUS. E eu tenho absoluta certeza que, às vezes, gastamos mais recursos no hospital do SUS e curamos menos pela desorganização, pela má gestão que hoje leva que esses pacientes morram ou sofram as custas de tratamentos paliativos. E é esta realidade que a gente enfrenta hoje em Minas Gerais e no Brasil. Criamos aqui a lei que o Antônio Jorge também foi parceiro, que são as carretas móveis, as carretas adaptadas para atender os vazios assistenciais da mamografia no Estado de Minas Gerais, brilhantemente regulamentada na gestão do Antônio Jorge e aperfeiçoada, dispensando o pedido médico para que a paciente possa fazer a mamografia, porque nós sabemos que o critério, a indicação da mamografia é a idade, não precisa de um médico para fazer essa triagem, é a idade da paciente, porque, muitas vezes, esses pacientes têm dificuldade de acesso a uma consulta com o mastologista para ter um pedido de mamografia. Então, esse programa foi regulamentado, hoje nós temos as carretas aí em Minas Gerais, que eu tenho certeza que tem feito muitos diagnósticos iniciais, e eu sou testemunha disso, de inúmeros pacientes que fazem o exame nas carretas e vão ao nosso consultório com doenças, assim, mínimas, doenças pequenas, que, às vezes, só a cirurgia já é responsável pela cura do paciente. Tem também uma segunda preocupação com as carretas. Elas foram criadas com o ideal, com a missão de atender os vazios assistenciais, aquelas pacientes que têm dificuldade de acesso ao exame. Mas essas carretas não podem, às vezes, atender a agendas políticas, porque, às vezes, essas carretas vão a algumas cidades por critérios meramente políticos, para atender aliados, atender prefeituras, e isso pode levar esse programa a um desastre. Precisamos que essas carretas continuem atuando, atendendo a uma agenda técnica, atendendo aos vazios assistenciais, e monitoradas quanto aos seus resultados. Que eu acho que a próxima etapa desse programa é saber quantos pacientes fizeram os exames, quantos pacientes nunca tiveram acesso a esses exames e estão tendo, quantos diagnósticos iniciais nós fizemos com esse programa da prevenção do câncer. Isso é importantíssimo para mostrar a continuidade do programa para poder justificar um programa que eu tenho absoluta certeza que, sendo utilizado corretamente, vai, sim, propiciar que milhares de mulheres em Minas Gerais tenham o seu diagnóstico oportuno e a sua cura alcançada. E aqui nós já vimos que tratar um câncer no estágio inicial, o custo pode ser de cinco mil reais. Tratar, e o que é mais importante ainda, curar o paciente. Tratar um câncer na fase avançada, o custo é de duzentos mil reais em média. E sem, às vezes, nenhuma garantia de que esse paciente vai ter se beneficiado desse tratamento. pode, às vezes, nem estar sendo beneficiado de um tratamento paliativo caríssimo como esse. Então, eu vou terminar aqui as nossas palavras, presidente, com dois desafios que eu deixo aqui para que nós possamos enfrentar no futuro. Um deles, que já foi dito aqui no início, é o cadastramento das mulheres a partir dos 40 anos de idade para termos a garantia de que estamos fazendo mamografia para quem precisa. E, às vezes, não repetindo exames em pacientes que já fizeram ou que não precisavam de fazer exames. Eu vejo no nosso consultório pacientes que fazem mamografia duas, três vezes por ano, passam lá no Viva a Vida, no Programa de Saúde da Família, têm um pedido de mamografia. e, às vezes, aquelas que não preocupam, que têm medo da doença, não estão sendo alcançadas pelo programa, pela acessibilidade dos exames. Então, não é número de exames feitos. Ah, fizemos 200 mil mamografias, fizemos 500 mil mamografias. Fizemos para quem? Para quem realmente precisava de fazer ou estamos fazendo para quem não precisa? E aí, caindo naquele viés de estarmos, às vezes, beneficiando o paciente com efeitos colaterais, com excesso de radiação. Então, eu acho que, para esse programa dar certo, nós precisamos desse cadastramento. O Antônio Jorge já nos disse aqui que só existe esse cadastramento na Justiça Eleitoral. Não será possível que a Justiça Eleitoral não possa ceder só o cadastramento da idade? Qual é a preocupação de passar isso para a Secretaria de Saúde para criarmos um programa que realmente vai dar um brilhante resultado no Estado de Minas Gerais? Então, eu acho que é um papel da comissão, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Justiça Eleitoral, criarmos o mais rápido possível o cadastro de todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, para que elas tenham em sua casa todo ano a responsabilidade de estar fazendo a mamografia. Porque aí nós vamos ter absoluta certeza de que vamos garantir a essa pessoa, a essa paciente, o enfrentamento ao câncer no momento oportuno. Não vamos deixar que o câncer vença essa luta. Então, eu peço aqui o papel dessa comissão, da Secretaria Estadual de Saúde, para que possamos criar futuramente o cadastro dessas mulheres a partir dos 40 anos de idade e os centros especializados no diagnóstico oncológico, para triarmos os pacientes com suspeita de câncer, para que eles tenham prioridade em realizar esses exames até os 30 dias, para que essa nossa lei que foi construída aqui por diversas mãos na Assembleia Legislativa, durante três anos, para que essa lei seja realmente efetiva e que venha aqui garantir a cura de outros pacientes, não só do câncer de mama, mas de todas as neoplasias. Muito obrigado. Agradeço a todos pela presença. Obrigado, doutor Wilson. Parabéns pela sua preocupação. Gerou até mesmo uma impressão a divulgação na revista de mastologia, mostrando que com o título Legislando pela Saúde Pública. Esse aí é o papel do legislador. Parabéns. Passamos a palavra ao doutor Geraldo Pimenta para as suas considerações finais. Boa tarde para todo mundo. Quero, de forma coletiva, cumprimentar aqui o pessoal da mesa da Comissão de Saúde, cumprimentar os convidados e cada uma das pessoas presentes aqui nessa audiência. E aos mineiros e mineiras que estão assistindo essa importante audiência nesse Outubro Rosa via TV Assembleia. Meus amigos, hoje, 18 de outubro, eu também não posso deixar de cumprimentar os 50 mil médicos mineiros, médicos e médicas mineiros, que lutam, que trabalham, que labutam por uma saúde de qualidade na nossa Minas Gerais. Como médico, categoria vem passando por situações, mudanças importantes nos últimos anos, de uma profissão liberal, passa-se a uma profissão assalariada e, hoje, com as mudanças na reforma trabalhista, é uma situação precarizada com a terceirização, com contratos temporários, com contratos verbais, com PJ, pessoa jurídica, e uma série de dificuldades. Então, eu quero cumprimentar a Associação Médica, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, parceiros na luta por uma saúde decente e por boas condições de trabalho para a categoria médica. Eu quero também elogiar a atitude dessa comissão e dos convidados aqui presentes por passar informações fundamentais, informações fundamentais a todos os mineiros nesse outubro rosa. E eu acho que aí a importância da televisão para difundir nas várias minas essas informações tão atualizadas, tão importantes quanto essas colhidas, passadas aqui nessa audiência pública por pessoas selecionadas, pessoas importantes nessa conversa. Eu quero também dizer que 50 mil mortes no trânsito, 50 mil homicídios nas cidades, 15 mil mortes de mulheres com câncer de mama por ano, são tragédias que nós temos que empenharmos em mudar essa situação. São mortes precoces e evitáveis. O trânsito, o acidente de trabalho, o homicídio, o câncer de mama, mortes evitáveis. Então, acho que a função nossa, dos parlamentares aqui presentes dessa casa, está ouvindo vocês, está atualizando essa legislação, está melhorando essa legislação, está fiscalizando esses serviços, está cobrando dos governos federal, estadual, mais recursos para as medidas preventivas, fundamentais na melhoria dos serviços de saúde e no sentido de evitar essas mortes evitáveis. Então, eu quero aqui, presidente, saudar o dia dos médicos e cumprimentá-lo por essa audiência importante para todos nós, mineiros. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. Bom, caminhando para o final, eu indagaria se alguém aí da plateia, alguém aí do público, se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum depoimento rapidinho. Não? Senhora? Maria das Dores? Por favor. Ali, olha. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Antônio Jorge, eu cumprimento toda a mesa e gostaria de parabenizar por essa brilhante iniciativa como uma das pacientes em retorno do câncer de mama e também tendo buscado vários grupos para que outras mulheres não passassem por esse problema que eu passei. então eu gostaria aqui de ratificar as palavras dos senhores e pedir que a gente não deixasse apenas de enfatizar a questão somente no outubro, mas que fosse todos os dias e que principalmente essa casa que é a casa do povo tivesse esse cuidado, esse zelo e esse carinho pela mulher por essa doença que ainda é um desafio a vida de todas nós, de todas as nossas famílias, de toda a sociedade, então que houvesse esse zelo para que fosse no dia a dia. Os grupos organizados, a sociedade civil é muito oportuna, de grande valor, mas o poder público não poderá jamais desperceber dessa luta em favor da vida de todos nós. então eu vim aqui tão simplesmente para pedir que não paremos no outubro, que o outubro rosa seja a vida de todos nós, da sua mãe, da sua esposa, da sua filha e daquela doutor Tadeu que não tem ainda o acesso, seja o caminhão, seja a informação, seja a habilidade do autoexame e seja também esse medo que todas nós ainda temos, cai o cabelo e de morrer e de receber notícia. bom dia e um abraço a todos. Muito bem, Maria Gaceta. Muito obrigado à senhora e também pela disposição de estar aqui até agora, isso é muito importante, o seu depoimento, é mais uma guerreira que se junta a esse time de exemplo que Minas dá, graças a Deus, a todos os mineiros e a todo o Brasil. Obrigado, Maria das Duas. A Cláudia quer rapidamente também fazer suas considerações finais. Presidente, permite eu fazer uma consideração final antes da Cláudia, porque ela já me responde. Perfeitamente. Não, eu também quero muitíssimo aqui relevar a qualidade dessa audiência, as contribuições, quero, de forma muito sincera, agradecer as citações ao trabalho pregresso na CESA, que foi feito por quase todos que participaram dessa audiência, agradecer especialmente ao Henrique, que já foi, o Carlos Henrique, a Inês, o doutor Carlos Eduardo, nosso decano, inspirador, um homem tão experiente, ao Tadeu, dizer, viu, Tadeu, que pena que a gente não teve mais parcerias, eu acho que hoje ficou claro a robustez do seu trabalho, talvez tenha nos falhado no passado ter tido um apoio maior as suas iniciativas, mas contem sempre comigo, dado reconhecimento do brilhante trabalho, as nossas queridas, corajosas, inspiradoras mulheres que aqui se manifestaram de todas as entidades, Maria José, Maria Luísa, Danieli, hoje conhecendo a Nádia, Nádia, não é isso? Também com um exemplo tão bacana. Eu queria muito realmente relevar a nossa iniciativa de todos que estão aqui, tivemos hoje a oportunidade de sermos ampliados a nossa vocalização pela transmissão quase integral da nossa audiência pela TV Assembleia, mas eu queria fechar, e por isso pedi para falar antes da Cláudia, dizendo a minha enorme preocupação, eu insisto em alguns, diria, algumas máximas quase paradigmáticas aqui do meu acúmulo de vivência na área pública, e eu sempre repito frases que eu vou me permitir mais uma vez, existem coisas que a sociedade faz melhor que os governos, é fundamental os governos apoiar a sociedade civil, causas como a do câncer de mama, que tem imensa implicação na vida das pessoas, que tem atitudes abenegadas de se doarem, lógico que elas vão encontrar uma ressonância, um potencial muito maior na sociedade civil, e os governos têm que apoiar essas iniciativas. A outra questão que eu coloco sempre aqui como máxima, e não é uma questão partidária, e muito menos fazer aqui um jogo maniqueísta, ou proselitista, o passado era dourado, hoje está... Não, o passado era cheio de problemas também, eu fui gestor com imensas dificuldades, tenho convicção que mais acertamos que erramos, mas é preciso dizer, os governos são eleitos para deixarem as políticas melhores do que receberam, não é outro motivo. Então o governo pode avançar menos, pode mudar o contexto da crise fiscal, ter mais dificuldade, mas o governo, em nenhuma hipótese, ele pode entregar uma política pública pior do que ele recebeu. E isso, nesse momento, está acontecendo de forma flagrante, fática, com a questão do câncer de mama em Minas Gerais. Por isso, Cláudia, que eu, e com o máximo respeito, gostei demais de ouvir a Cláudia, é bom quando a gente vê uma pessoa da área técnica, falando pelo governo estadual, então a presença da Cláudia aqui nos enriqueceu muito, mas é preciso devolver ao governo do Estado um questionamento, na presença, e felizmente aqui com a presença da Cláudia, para que a gente possa levar, com muita vocalização, com muita ênfase, é o governador do Pimentel, é que ele se confronte com a realidade. Nós tínhamos, em Minas Gerais, por decisão do governo de Minas Gerais, o acesso no rastreio a partir de 40 anos de idade. Estendemos primeiro em 45 e depois para 40 anos de idade. O governo federal, à época, também não colocava no FAE que não pagava essas mamografias. o governo federal só paga, através do Fundo de Ações Estratégicas, as mamografias de 50 a 65. Mas nós tínhamos uma evidência, a academia, Maria Inês, foi importante nisso, o Henrique, na época, nos demonstraram que mais de 20% dos cânceres incidem entre 40 e 50. Ora, não há motivo nenhum, a não ser um motivo covarde, economicista, que se esconde através, muitas vezes, de um artigo publicado entre centenas de outros que falam o contrário, para justificar essa barbaridade. Nós precisamos exigir, brilhante deputado Carlos Pimenta, Wilson Geraldo, nós precisamos exigir do governo do Estado que volte a financiar essas mamografias. Isso é uma miséria, uma mamografia bilateral de rastreio, custa R$ 45,00 para o sistema público de saúde. Não tem o menor cabimento, deputado Wilson, como a vossa excelência disse, a passividade do governo do Estado, eu não sei nem se foi revogada a resolução que nós aprovamos nos secretários à época, de colocarmos essa prioridade também dos 40. Isso significava, seguramente, para o Estado, alguma coisa de 2, 3 milhões por ano, num orçamento de 5 bi. É absoluta falta de visão de prioridade. A outra coisa que nós temos a exigir, Claudio, fiquei feliz quando vi que a resolução foi atualizada e aperfeiçoada, é aquele incentivo para o CACOM captar. Todos aqui falaram da questão da precocidade. Nós tínhamos um diagnóstico radiológico que nós aumentamos muito. Vejam os senhores, no ano de 2011, quando nós começamos a ação organizada, deputado Carlos Pimenta, a mortalidade do câncer de mama, a taxa de mortalidade absoluta do câncer de mama, era de 8,7. 2011 caiu para 7,8, 2013 para 7,4, 2014 para 6,8, 2015 já subiu para 6,9, 2016 7,3 e 2017 está em 7,8. São algumas centenas de mulheres que estão morrendo novamente. É muito sensível o que o governador faz quando ele restringe o acesso à mamografia. Ah, e o reflexo? Não foi outro. Nós saímos só da faixa de rastreio de 50 a 65, que está no banco de dados do Ministério. Lembrando que nós também pagávamos de 40 a 50. Mas só nessa faixa de 50 a 65, nós saímos de quase 700 mil mamografias por ano na faixa de rastreio para 2015, para pouco mais de 450 mil, uma denuição de 200 mil, 500 e poucas mil, 200 mil a menos. E esse ano as projeções mostram que o total não passará de 350 mil. Serão 300 mil mulheres a menos fazendo o exame crítico para a prevenção do câncer de mama. Eu começo a achar que nós não vamos discutir mais os assuntos na Comissão de Saúde. Nós vamos ter que discutir os assuntos na Comissão de Direitos Humanos. Porque isso é de uma gravidade imensa e há uma enorme passividade de todos nós dentro desse fato. Há um requerimento na mesa do presidente, na frente do presidente, para nós irmos ao doutor Sávio, ao deputado Sávio, que é uma pessoa correta, proba, briosa, mas ver se a gente sacode o governo do Estado para no mínimo retomar os padrões anteriores. A mortalidade subiu, a mamografia diminuiu quase 200 mil em dois anos e, o pior, aquele azeite que foi criado, para que aquilo que foi dito aqui com a máxima prioridade, entre o laudo radiológico, birrados 4, 5 e 6, e o efetivo tratamento, não pode passar 30 dias. Qual que era o nosso grande desafio? a paciente fazia a mamografia e voltava para a rede para fazer um exame complementar, disputar aquela miséria que nós temos da PPI e vai para cá. Se o paciente é de fora do município pequeno, tem que pedir autorização ao município polo e o câncer comendo as mulheres ao longo de 6, 7, 8 meses. Coisa simples. Criamos um mecanismo e demos mil reais por paciente captada pelo CACOM para ele fazer os diagnósticos complementares no próprio hospital, porque tem tudo lá. Tem a biópsia, tem a mamografia, tem o ultrassom. Qual que é a razão desse paciente ficar na rede? Os CACOMs que aderiram começaram a receber pacientes pela primeira vez em estágios iniciais. Não é por outro motivo que a mortalidade caiu em três anos e voltou a subir. Esse mecanismo, ainda que haja uma resolução hoje, não existe o mecanismo que nós tivemos que desenvolver um aplicativo para que os CACOMs visualizassem os resultados dos birrades. E o CISCAM hoje é web, mas não tem endereço das pessoas. Mas o aplicativozinho que a secretaria usava foi feito de forma abenegada por um daqueles servidores heróicos que se envolvem com a causa on-board dentro da secretaria sem contratar, sem a gente pagar um centavo para funcionar a ação. O deputado Carlos Pimenta, sabe o que eles fizeram? Ele era evangélico, essa pessoa, e como tinha que registrar o domínio, qualquer software, tem que registrar o domínio, ele usou a figura jurídica da igreja dele para registrar o domínio, não tinha transação comercial nenhuma. Ele fez um favor à sociedade, caluniaram, botaram em processo administrativo, dizendo que essa pessoa tinha feito um software para se beneficiar e tiraram do ar. Eu pergunto, tem alguma outra coisa no lugar hoje? As pacientes estão sendo identificadas pelos CACOMs? Não estão mais, apesar da boa vontade da SESC dizer que a portaria está vigindo, a resolução está vigindo. Então, Cláudia, eu sei da sua integridade, da sua história, graças a Deus que a gente tem uma interlocução com alguém do seu nível, mas é preciso levar ao deputado Sávio a nossa clareza e os dados reais. A mortalidade está subindo, a mamografia está caindo e os CACOMs não mais recebem pessoas vitimadas em estágio inicial. Vamos, pelo menos, rever isso. Se a época não era o suficiente o que fazíamos, imagina agora que estamos retrocedendo. Muito obrigado, presidente, pelo tempo estendido. Passamos a palavra a Cláudia, por favor, Cláudia. Então, gente, nós, como profissionais da saúde, todos defendemos o acesso aos serviços, à rede de serviços de saúde do SUS e defendemos a importância do diagnóstico oportuno. Eu acho que essa palavra oportuna é muito importante, porque você tem que ter acesso na hora que você precisa. Então, eu acho que, do ponto de vista da organização do serviço do SUS, no Estado de Minas, nós estamos organizando a rede dessa forma, de forma que, em todos os níveis de atenção, as pessoas tenham acesso, não só as mulheres, como toda a população do Estado. do ponto de vista da questão da faixa etária da mamografia, nós somos subordinados a seguir as diretrizes do nosso Ministério da Saúde. Então, eu queria esclarecer aqui ao público presente, até agora, na hora do almoço, mas que vocês escutassem, que nós seguimos diretrizes do Ministério e do Inca, e que, por diretrizes ministeriais, por portarias do Ministério, por evidências científicas, já ficou, aponta que a realização da mamografia de rotina, essa do rastreamento, ela tem, ela é realizada para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que não tiveram nenhum sinal, sintoma, suspeito ao ser atendida na nossa rede de saúde ou ao processar o autoexame. Então, não há um impedimento de nenhuma mulher ter acesso ao exame de mamografia com 10, com 20, com 30, com 40 anos. Não é isso que acontece. O que acontece é que nós trabalhamos na lógica da singularidade dos casos também. Nós trabalhamos com o rastreamento que é para aquele grupo de mulheres que não tem nenhum tipo de sintoma, no autoexame ela não identificou, no exame que ela fez, que é feito pela equipe de saúde, não foi identificado nenhum sinal que ela fosse considerada suspeita para que se prosseguisse o diagnóstico relativo ao câncer de mama. Então, temos que fazer essa distinção entre o que é acesso ao diagnóstico oportuno, acesso ao diagnóstico precoce e acesso ao diagnóstico, ao rastreamento em determinada faixa etária. Eu acho que isso é muito importante para não gerar esse tipo de confusão para as pessoas, porque o SUS é universal, isso é um princípio. Todos têm direito ao SUS e todos têm direito a ter acesso. E nós estamos estruturando a rede nos seus diversos níveis de complexidade de acordo com a demanda e a necessidade da população. Então, do ponto de vista numérico, o Estado de Minas, que acho que é importante, o deputado Antônio Jorge trouxe para nós aqui alguns dados, nós temos um dado também importante. A portaria do Ministério, que é a portaria 1101 de 2002, estabelece parâmetros de cobertura assistencial do SUS. E ela coloca que deve existir a proporção de um mamógrafo para cada grupo de 240 mil habitantes. Portanto, aqui no Estado de Minas, nós temos 153 mamógrafos fixos. então nós temos um número de mamógrafos existentes no Estado supera ao preconizado por essa portaria. Então, eu acho que isso é um fato que tem que ser considerado. Segundo, acesso. Como é que se tem acesso? Tem todos os lugares do Estado que tem acesso a mamógrafo fixo? Não. Estamos trabalhando para isso? Estamos. Queremos que todos, onde for possível ter mamógrafo fixo, terá. Onde não tem, ainda, nós temos, mantemos a proposta que foi defendida pelo doutor Wilson, pelo deputado Antônio Jorge, dos caminhões que são acesso à mamografia móvel. Que é, sim, eu discordo do doutor Wilson, que falou que o critério não é técnico. Eu sou técnica, eu sou enfermeira, eu estou diretora hoje na Secretaria de Saúde, já fui, trabalhei, já aposentei na prefeitura, e estou hoje trabalhando porque eu acredito no que eu estou fazendo, e eu acredito nessa rede que nós estamos construindo. Sei de todas as dificuldades do SUS, sei que precisamos, é um subfinanciamento do sistema de saúde nesse país, não vou falar no Estado, vou falar no país, com riscos grandes de piorar, de termos um retrocesso, porque nós estamos enxergando várias mudanças que eu citei na hora da minha apresentação, que podem comprometer o acesso das pessoas ao SUS que nós tanto defendemos. Então, nós trabalhamos na Secretaria com critério técnico para definir onde vai o caminhão de mamografia, onde vai o mamógrafo móvel, por quê? E quais são os critérios? Também falei, repeti, vou repetir, nós usamos o critério da cobertura, da proporção de cobertura de exames por população, e os vazios assistenciais. Vocês viram que nós temos mapeado todos os lugares que nós temos mamógrafos. Eu falei que nós temos 153 mamógrafos fixos, e se nós estamos cada vez mais trabalhando para ofertar acesso às pessoas, nós temos que ofertar em todos os níveis, inclusive ofertar mais do que acesso, ofertar informação, porque eu que estou aposentei no SUS, e hoje estou retornando ao trabalho aqui, nós sabemos que não é só acesso que resolve o problema. Acesso, sim, é fundamental, mas informação também. nós temos que trabalhar, nós estamos aqui hoje comemorando, uma iniciativa muito importante da Assembleia, comemorando no mês de outubro, nós estamos aqui discutindo a questão do outubro rosa, então nós temos que trabalhar muito com essa questão da informação para as pessoas, a informação de que nós temos serviço, sim, nós precisamos de mais? precisamos, ninguém aqui é contra ter oferta maior de serviço, mas nós acreditamos que o SUS, ele consegue fazer muita coisa pela população desse país. E acredito também que nós, dos nossos serviços de alta complexidade, que são os Unacons e os Cacons, eles estão, eles são supervisionados em loco, nós temos uma equipe que visita os serviços para nós estarmos trabalhando, inclusive, na identificação de problemas, porque nós sabemos que todo serviço tem diretrizes a seguir, mas nem sempre todos seguem, e nós precisamos estar monitorando, esse é o nosso papel, o papel do Estado é regular os serviços que são oferecidos para a população, e nós fazemos isso. Então, eu discordo quando se fala que nós temos uma má gestão do serviço, nós temos carências, nós temos subfinanciamento, nós temos problemas, nós temos uma oferta ainda insuficiente para todos, mas nós estamos trabalhando para que essa oferta cada vez seja maior. O problema que esbarramos, sim, no financiamento, eu acho que se temos que lutar, vamos lutar pelo SUS, vamos lutar para que o SUS tenha o financiamento que ele precisa. É o melhor sistema de saúde, é o melhor plano de saúde do mundo, é o SUS. Então, se nós não defendermos ele, nós estamos correndo risco de ficar sem esse sistema no nosso país. Então, o que nós estamos preconizando aqui e o que nós falamos o tempo todo, essa questão do acesso, ela tem que ser organizada e é o gestor, nós trabalhamos com municípios, todo mundo sabe que o SUS é tripartite, todo mundo sabe que a gestão de alguns lugares é municipal. Então, nós trabalhamos, inclusive, articulados nessas três instâncias, que é o município, o Estado e o governo federal, para nós ofertarmos cada vez mais uma assistência de qualidade para as pessoas. Então, nós, hoje, no Estado de Minas, nós estamos fazendo um trabalho, a partir dessas visitas aos serviços de alta complexidade, que vocês vão concordar comigo que não dá para ter um Unacom em cada um dos municípios, nós trabalhamos com rede e cada usuário, cada região, cada município é referenciado para um determinado serviço de alta complexidade, o próprio nome já diz, aqueles pacientes que precisarem e terão acesso. Nós monitoramos fila de espera. Recentemente, nós tivemos uma crise em Belo Horizonte por causa dos aceleradores lineares que estavam com problema, questões de funcionamento, tiveram problemas no funcionamento deles. O Estado interviu, trabalhou, reestruturou, remanejou a demanda, porque Belo Horizonte é um polo, como outras cidades aqui no Estado, as regiões têm seus polos, e nós trabalhamos para reestruturar, monitoramos fila, que é essa nossa, nós fazemos isso porque é nosso papel, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Então, para finalizar, que eu sei que já está o adiantado da hora, eu queria colocar que nós estamos refazendo, nós estamos, vamos apresentar em breve na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, uma proposta de reestruturação da oncologia, nós estamos fazendo um novo desenho da oncologia no Estado, onde esses 34 serviços, que são os serviços que nós trabalhamos também seguindo uma portaria ministerial, porque tem que ter, elas são, os serviços, os unacons, eles têm que cumprir os requisitos da portaria, que é o atendimento integral. Não adianta ter serviço no Estado que só oferece quimioterapia paliativa, não, nós queremos ter serviços que ofereçam o atendimento integral e no momento que a pessoa precisar. Então, nós defendemos, nós estamos trabalhando nesse novo desenho, nós vamos estar apresentando em breve essa discussão desse diagnóstico que a gente fez da oncologia no Estado e a proposta de reestruturação, principalmente com relação à origem das pessoas e onde elas serão atendidas. Muito bem. Então, obrigada pela oportunidade. Então, a Secretaria de Estado se coloca sempre aberta a ouvir aos parlamentares. Estamos, na verdade, o que eu quero dizer é que nós estamos juntos. Todos nós defendemos a melhoria do nosso, dos serviços do nosso Estado, todos nós defendemos quanto mais o acesso da população ao sistema único de saúde. Então, que estamos à disposição, nosso secretário também está à disposição para a gente poder discutir as propostas que aqui apareceram. Agradeço muito as associações, as organizações que trabalham nessa lógica de estar sempre oferecendo o acolhimento e o conforto para as pessoas que são acometidas do câncer do câncer de mama ou de qualquer outro tipo de doença e nos colocamos sempre à disposição. Muito bem. Cláudia, agradecemos muito a sua participação e acho que ficou muito claro que em nenhum momento nós ou qualquer pessoa fez crítica ao trabalho da Secretaria. O que nós estamos aqui e não concordamos e eu acredito que você também não concorda, é com essa restrição do financiamento que nós estamos vivendo. A primeira medida que a comissão tomou, e olha que essa comissão aqui, nós temos aqui deputados do PT, deputados do PCdoB, de vários outros partidos, a maioria dos membros da comissão, elas pertencem à base do governo, mas em nenhum momento nós ostentamos aqui a bandeira partidária, não é isso, não. A primeira missão nossa, o primeiro passo que nós demos foi procurar o secretário e hipotecar apoio e solidariedade à Secretaria de Estado da Saúde. Ora, o Estado, ele não está cumprindo o mínimo constitucional, o Estado é obrigado a investir 12% das suas receitas na saúde pública do nosso povo e no ano passado ele chegou mal, mal aos 6%, a metade, foram 3,8 bilhões de reais que o Estado empenhou, não investiu esses recursos, deixou para 2017 e em 2017 não está aplicando hoje há pouco mais de 35%. Então nós estamos remando do mesmo lado. Eu acho que quando o Antônio Jorge fez aqui um relatório dos números, são números, são estatísticas. E nós temos aqui hoje, você viu, aqui depoimentos de três mulheres que se doam ao tratamento do, a prevenção do câncer, principalmente o câncer de mama e elas foram diagnosticados o câncer em idade entre os 40 e poucos anos de idade. O que nós estamos querendo, uma coisa é a orientação do Ministério, outra coisa é a exceção que Minas fez a regra e pode continuar fazendo. nós estamos falando aqui em 300 mil mamografias a menos, mas pode ficar tranquila, você teve uma participação brilhante aqui hoje na comissão, você foi muito importante e nós estamos aqui para te dar apoio às suas pretensões, você está aí esperando a oportunidade de apresentar um novo programa, um novo planejamento para o tratamento do câncer aqui no nosso estado e pode ter certeza que a Comissão de Saúde vai ser a sua parceira mais forte, a parceira número um, porque o que a gente quer é que Minas saia à frente, dê um passo à frente, um olhar à frente dos outros estados. Isso aí nós vamos fazer. O secretário nos disse, olha, eu queria ter o dinheiro para poder aplicar, mas infelizmente eu não tenho controle orçamentário do orçamento do estado. Quem decide o que mandar ou quanto mandar para a Secretaria de Saúde é a Secretaria de Fazenda, isso é um absurdo. Um secretário de estado que não tem o controle do orçamento do estado para a área da saúde. Fica esperando o secretário de fazenda mandar dinheiro. É, exatamente. Então eu queria agradecer muito a sua participação, pode ter certeza, o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo é milagre, porque com pouquíssimo dinheiro vocês estão ainda prestando um bom trabalho. Queremos que você preste muito mais e que a Secretaria tenha outros números e apresente outros números, isso é muito importante para nós. Então, Jorge, você quer fazer só uma? Rapidinho, por favor. Vamos lá, dada a hipoglicemia, mas assim, é para não ficar sem refutar uma colocação da Cláudia, alinhando com tudo que o deputado Caso Pimenta falou. Vejam só, Minas Gerais hoje tem vacina para meningite, para as crianças, uma transferência tecnológica que está, inclusive, pela metade. Passados dois anos, o Ministério da Saúde adotou o protocolo de Minas. Para usar dois exemplos, Minas Gerais, como todo mundo sabe, a principal causa de cegueira congênita é a toxoplasmose, nós inserimos a sorologia da toxoplasmose no pré-natal e no teste do pezinho e oferecemos o tratamento para gestantes que estão com diagnóstico positivo. Seguramente, de 2013 ou 2012 para cá, nós prevenimos algumas centenas de cegueira congênita. O Ministério da Saúde vai adotar agora, a partir de novembro, talvez o protocolo estender para todo o país. Não há nenhuma justificativa, porque o Ministério diz que é de 50, 69, que nós não podemos, corroborado por tantas pessoas notórias aqui e por experiências pessoais de vítimas de câncer abaixo dos 50, não estender o nosso protocolo para 40 anos, com recurso estadual. isso foi feito no passado, eu tenho convicção, salvamos muitas vidas e isso tem que retornar. A desculpa de que o Ministério tem um padrão não é motivo de inibir a ação nossa, dos mineiros, ao reconhecer que nós podemos ter um padrão melhor do que aquele proposto para o Ministério. E já tivemos. E nós precisamos exigir que o governo estadual retome esse padrão, porque não vige a não ser, desculpa as economicistas, pelo Inca, pelo Ministério, não vige nenhuma justificativa para que não haja a mamografia de rastreio, vamos deixar claro, porque Daniele deixou claro, e eu me entristeci demais quando a Nádia disse, se eu fosse uma usuária de sucesso, talvez eu tivesse morrido. Ora, porque elas tiveram um plano de saúde para acessar os exames complementares, é a nossa obrigação ofertar o rastreio até 40. Isso é fundamental, é uma evidência científica também. E, por fim, deputado Carlos Pimenta, nós temos sim que reconhecer o esforço do Estado, da equipe técnica, da Cláudia, e tantos briosos, heróicos, técnicos que lá estão, mas nos cabe o papel de politizar a agenda, e politizar a agenda nesse momento é cobrar claramente do governador Pimentel que essas curvas que nós demonstramos de forma fática aqui, da queda de mamografia, do aumento da mortalidade, sejam revertidas imediatamente por medidas que já foram testadas e deram certo. É só uma questão de recursos. Obrigado, Carlos Pimenta. Muito bem. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, aos nossos palestrantes, às organizações não governamentais, inclusive, eles vão permanecer hoje a tarde toda aqui na Assembleia, trazendo orientações. Eu faço um apelo a todos os gabinetes dos deputados para que possam liberar os seus funcionários, as funcionárias, das suas mulheres também não. O homem tem um papel prepoderante aí também na prevenção do câncer de mama. Alguém aqui me disse... Exatamente. Alguém aqui me disse, foi você, né? Quem foi que me disse aqui um depoimento? Que ela viu uma palestra, chegou em casa, o marido viu a palestra, chegou em casa e alertou. E alertou a sua mulher. Ela está livre do câncer. Então, eu queria agradecer cada uma de vocês, aos deputados, agradecer aí as nossas voluntárias que vão ficar aqui hoje o dia inteiro trazendo orientações, informações, isso é muito importante. A assessoria da Comissão de Saúde, que há uma semana trabalhou muito para que essa audiência pudesse realizar. Então, é muito importante. E eu queria, terminando a nossa reunião, agradecer a presença de todos, convocar os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã, às 10 horas, no Plenário 4, com a finalidade de debater a implementação de parceria público-privada na FUNED. Sexta-feira, nós estaremos fazendo uma visita técnica à cidade da Samira, aqui presente, a Três Pontas, quando vamos fazer um debate lá com a Câmara Municipal de Três Pontas, e nós determinamos a lavratura da ATA e encerramos nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Eu deixava próximo. Parabéns.